A Walt Disney Company apresenta Uma produção Nós Nerds e WTF Studios Sea of Cephs Este Mixer Mas vamos começar a jogar Luan Vai ali rapidinho na Austrália e baixa no Game Pass Vocês podem me chamar para o jogo de vocês, por favor? Pode me chamar para o jogo de vocês? Ah, que se eu não fosse refazer, eu não ia me chamar, né? Entendi, não, tudo bem, percebi Não, não ia me chamar para o jogo de vocês Eu acho que sim, como o jogo de vocês Tocando o piano, a trilha do Show, hein? Legal Bom, eu estou jogando a caráter, tá? Quer dizer, quase Estou jogando com a minha bandana de pirata Embora eu não tenha posto a minha camisa vermelha e a minha calça marrom É, vocês sabem a história, né? Da roupa do pirata, né? É, vocês sabem a história, né? Boa Ah, legal Pena que não vai dar pra mim ir Se eu tivesse dinheiro pra ir, eu ia E aí, Silvio, por que tu não tem participado da missão da banana? É, fazer o esforço e não ganhar nada Felipe, faz assim Eu vou te dar a banana ouro Ele vai pegar uma tinta amarela e vai pintar Não, quando for a safra de banana ouro, eu... Quando for a safra de banana ouro, eu... Eu mando um cacho pra você O Felipe, só falta você Ele já convidou Eu convidei Não, não chegou convite nenhum pra mim Caramba Tem que pôr com essa compra no offline aí Não, não tô no offline não Aliás, deixa eu pôr pra... Pra transmitir Aí eu vou puxar em co-string Tá Só o manual do grupo aqui Então, meu áudio tá incluindo Eu mandei o convite de co-string aí Sim Já tá Já Tá Beleza Meu tá também Eu ainda não Eu já entrei na sala aqui, pelo menos Ah, produção Walt Disney Company Ancine TV Brejo Seco WTF Studios e Nós Nerds Sea of Truth O Jogo O filme A Aventura Veja Veja o filme Compre a trilha sonora Leia o livro Oi, começou? Tô puxando aqui Mas eu já coloquei o broadcast Eu posso ficar bêbado logo de cara? Pode Inclusive, se vocês já quiserem fazer o achievement de ficar bêbado e até vomitar, já... É, era isso que eu ia fazer, já ganharam a minha conquistinha básica Doidão Você perdeu, você chegou a ler os achievement de seu Felipe? Ali Eu achei eles muito bonitinhos, cara Eu juro pra você, tentei ler eles fazendo uma voz de pirata Eu sou de coração derretido por Sea of Thames Nhooooy, que bonitinho Ih, caralho, deu erro pra mim É, deu erro aqui também Alabaster Bird Lavou tudo Oh, chamar de novo Vocês carregaram no jogo, hein? Não, o meu tava carregando ainda Bom, tem um outro convite aí, vê se vocês conseguem já É, já, já fui Mas o meu tá aqui rolando, aqui na tela de loading É que ele é muito rimadinho, ô Matheus É até difícil você conseguir falar essa rima Usando, assim, uma Uma voz do mal, sabe? O rimadinho Ah, o Bruno, que mal Sem maldade, mas o seu Xbox é o X? O meu não? O meu não Não? Ah tá, então ufa, estamos pares Ele carregou o jogo e eu saí Não, tamo junto nessa aí Voltando, voltando Tô chegando aí na tripulação, creio Aqui no finalista já apareceu o nome de todo mundo Tá, tá, todos juntos Tokopski, o mito Sai Ué, deu erro Ah, você tá brincando com o seu Aqui tá carregando Aqui tá indo ainda Acabou de começar de carregar Aqui deu erro e começou isso De novo Não entendi Eita Deixa, deixa aí, deixa aí Vamos ver Para o distante navio que aguarda encontrar O problema aqui é a É que a minha barrinha ali do Minha janelinha do chat Tá bem em cima das Das frases na tela do Loa Aí eu não leio o início A minha janela tá pra esquerda aqui Qual o melhor lugar? Qual o melhor lugar? Eu boto na direita em cima O melhor lugar real é em cima Não ocupa nada ali? Eu vou mandar a minha Vou jogar a minha pra lá É, não de importante Diferentes viagens Quem tá assistindo aí O Tocop se tá assistindo Dá uma moral pra ver Como é que tá o áudio aí, amigo Se você tá ouvindo a galera Bala de canhão Deve disparar Se o navio inimigo deseja afundar Mais ou menos assim Que tu queria fazer, Matheus? Está bom Muito bom, então Aí, agora eu tenho as armas É um problema a menos Um problema a menos Aí, acordei Onde eu bebo? Adivinha quem não tem a arma agora, Felipe? Cê tá sem arma? Tô Aí, tá vendo? Caramba Eu vou sair e vou deadjar em vocês Beleza Mas antes deixa eu sair no navio Pra ver se não dá pra equipar essas coisas Porque se tiver só com erro de equipar Aí é um problema a menos Bruno tá precisando fazer um regime Meu, mais cedo Jamais Jamais Foi Eu tô na malevolência Ah, moleque Não posso separar essa dança aí Não tá mostrando nada que eu tenho Todo mundo dançado Eu vou quitar e vou abrir de novo Eu também não tolar grandes coisas não, né? Mas tudo bem O meu pirata tá magro Mas é sonho, tá? Também não é Não tá condizente com a realidade É ficção É ficção Só a barba e o cabelo que tá batendo aqui Onde eu bebo, Felipe? LB Aí aperta mais Aí vai ter o... Canequinha Caneca Aí é só virar a caneca E vai virando a caneca Umas duas caneca deve dar pra fazer o ativo É só enxergar a minazinha aqui, né? É, vem aqui na minazinha Olha que beleza Regou a caneca Nossa, o cara já tá bem louco já Já Meu Deus do céu Tá virando tudo aqui É, o meu cara é que morreu Acho que tem mais caneca É Oi? Acho que você tem que virar mais de cinco Pra desbloquear a conquista Não, é que nada Com duas eu já comecei a andar aqui E já vomitou Na hora que vomita, filho Não é só chegar aqui e pedir a caneca pra ela? A pipoca na tela Não, você tem a caneca no seu inventário Tá engraçado isso aqui Mas cadê minha caneca? Se o evento vai ter rumo O evento tem que ter rumo Não consigo nem chegar nela Cheguei Ah, bro Consegui chegar Primeiro gole que eu fui tomado A segunda já vomitei na caneca Valeu Muito obrigado quem fez isso Adorei Você vomitado assim Ah, beleza Não, foi o Felipe Eu tô vomitando sem parar Por que o meu personagem está andando pra trás? Bebe tudo de uma vez Por que será? Por que será? Nossa, vomitei na mesa Por que será? Ah, começamos bem É boa a caneca aí Vai lá, vai lá A gente vai dar uma ressaca Dá pra pagar uma fogueira vomitando? Não, a gente está querendo demais O que mais fácil é por fogo Na casa inteira vomitando Nossa senhora Nossa, olha Quanto vômito Volta pra cá, moleque Oh, moleque Fica quieta aí, doida Ah, rapaz Peraí Não é assim não Ah, que engraçado Acertei o vômito dele Eu não consigo nem pedir pra mulher Pô, que coisa do jeito Não, mas vomitou Já deve ter pipocado na tela aí Já Não, porque eu ainda não vomitei Quer dizer, eu acho Como assim? Isso é f... Como assim? Eu não bebi ainda Não é vomitar ainda Nossa, tô muito louco Olha Não, eu vomitei sim senhor Eu estou a vomitar Ele aqui Vou tutelado Não, eu não vomitei Porque você não tinha me dado a conquista Peraí Nossa, vomitou na minha cara Certeza? Dá uma olhada Nossas conquistas lá É, porque é engraçado Não pipocou É, ele deu uma atrasada Nas pipocadas hoje Mas ele pipocou A maior parte Não dá a hora certa É, lendas É a lendas? Não Não, só tá da banana aqui Não, não Peraí Alguém me escora aqui Pra eu poder falar Ah não, entrou, entrou Nossa, vomitou na minha cara Isso pela primeira vez Eu já vomitei o chão Eu tava vomitando tanto que eu tava que nem bêbado mesmo Aí GM Pereira Valeu Galera, quem estiver assistindo aí Já aproveita Dá um seguir nos canais Que a gente tá transmitindo aí 4 plays já 4 plays já Exatamente Tá ouvindo todo mundo Agora eu vim aqui pegar um ar fresco Acho que melhorou aqui a parada Eu já tô menos bêbado Melhorou, agora eu consigo andar É O negócio aqui é Qualquer coisa que você come uma banana Fim, você fica zerado Uau, é potássio? É incrível Banana Banana que em Sea of Chips Você inclusive come com casca e tudo Mas resolve, tá? Então eu tava fazendo uma quest Agora mais cedo Uma cobra me mordeu Não vi Só vi que ficou tudo roxo na tela Não tava vendo Se você perde boa parte do comando Você não consegue trocar de arma Não consegue fazer nada A única coisa que você consegue fazer É comer uma banana Fim, só comer uma bananinha, cara Ó Curou o veneno da cobra na hora Sucesso Sucesso E aí, qual que é o rolê? Qual é o rolê? Eu rolei, segui o capitão Ô, ô, Matheus Você ainda tá com as jornadas Que você pegou Daquela outra Tá Bom Se dá uma olhada aí Nos baús Ô, ô, Bruno Tudo bem que você é grande Desce daí, moleque Parece King Kong Ah, é só vocês decidirem Que vocês querem Se vocês quiserem Vocês querem o que? Capitão Baú Ou comércio Baú Vamos bausar Vamos encher de grana Vamos capitalizar a parada Vamos capitalizar a parada Sabe uma coisa que a gente podia aproveitar Pra fazer Tem que voltar Sabe o que a gente podia aproveitar pra fazer? Juntar 20 baús numa viagem só Porque como tá com pouca gente jogando Isso a gente vai ter chance pra fazer É, eu acho que é bem tranquilo É Pra gente não perder esses baús e 20 E aí já é outra conquista Beleza Bora lá Acho uma boa Pode ser Eu vou aqui dormir na cabine do capitão Eu vou Eu vou ali no gold holders Pegar mais um Você sabe o nome de qual você pegou, Matheus? Peraí, vou ver ali na cabine Do capitão É A que eu peguei O nome dela é É Uma bunda Swiped Por um Pitcoin Finch Finch Tu quer que eu pegue uma? Isso Tu quer que eu pegue a minha inicial? Intch Finch Não, não Pode deixar que eu pegue uma aqui também Eu vou pegar do Pitwreck Finch É, mas se eu pegar uma ali, você e o Bruno também É mais dois, né? É, que na verdade você pode carregar até três, entendeu? Então É, eu peguei três da NPC lá de Eu vou pegar onde tu tá Do, do, do Carrega Ouro Não, da outra menina, esqueci o nome Das aulas Ah, não, não, então beleza, boa Não, foi boa, foi boa pra dar uma variada Dark Alyx Agora é um seguidor, muito obrigado, Dark Alyx Agora é um seguidor Dark Alyx Aproveita e segue todo mundo Muito obrigado Já me seguiu também, muito bom Peraí, propor jornada, não, eu quero votar na jornada aqui Ovo de Ninho guardado Já votei na jornada Olha, Felipe, eu não sabia, mas ele tem as outras armas também É skin, ó Não tem, né? Vou pegar as minhas três grátis e aí Já estão mais três baús, pelo menos, né? É, eu vou acabar, assim, fazendo todas as grátis que a gente pegou Eu vou subir de nível Porque eu já tô com nível Eu já tô no nível 3 Então, daí eu, 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 é, então Fala Dark Alyx Valeu Valeu aí assim Dark Alyx O jogo lança daqui a pouquinho Mas já dá pra baixar já no Game Pass É, só, vai pra Austrália Muda a tua região pra Austrália E aí você consegue baixar É, gente, tem que votar lá na missão, tá? Tô indo, tio É, entra ali na cabine Aperta X Aperta X Isso E qual delas a gente vai? Tudo bem Só tem uma Não, só tem uma lá na mesa Só tem uma Ah, tá É do que tem em cima da mesa É que quando você clica em cima da mesa Ele, ele põe as minhas Ah, tá boa Olha, votei Olha, todos os caminhões já estão carregados Bom, geralmente a gente joga com o Matheus no timão, eu olhando o mapa né, e aí tipo, a galera que tá mais nova pega as velas, porque as velas é o negócio que é mais primordial de entender. Tranquilo, tranquilo. Aí fica uma pessoa aqui no meio do barco, uma pessoa na ponta do barco, por exemplo, aí ó. Ok, pode soltar as velas. Já fiz uma outra ativamente aqui, porque no galeão quando você junta. Então olha, faz o seguinte, vamos baixar as velas, só ajustar o comprimento dela, cara, tem três velas nesse barco, tem a de trás da frente a principal. Baixa tudo? Já baixou tudo, aí agora o que tem que ver, tem que olhar ali ó, o vento tá contra a gente. Então não, é, e galeão não dá pra ver nada, então eu tô aqui na ponta, se um de vocês quiser ficar aqui na ponta. Eu posso ir. Vai lá, vai lá. Eu só encher essa vela aqui, falando a verdade. Essa de trás aqui, quer que ajusta também? Pode ajustar também. Tem que ajustar tudo. Estamos navegando a barla vento, se eu não me engano. Bora lá. E aí, minha espada tá regular. Ô Felipe, quer passar naquele navio afundado ali? Já vê que tem baú? Já podemos começar assim já, não tem problema não. Não precisa desviar tanto pra parar ele ó. Tem uma luneta nos itens aqui. É só olhar ó. O navio tá bem aqui na frente, né? Pode seguir rumo, pode seguir. Não precisa ajustar nada não. Eu vou colocar umas roupas também. Tá muito engraçado. Os dois caras só de cueca aqui e os outros dois vestidos. Tá entendendo o seu preconceito. Eu não estou de cueca, eu estou com a minha calça à vontade. A gente tá se aproveitando de vocês, entendeu? Só que vocês são uns pobrinhos pé rapados que começaram agora, porra. Se puder, eu vou ficar de cueca o jogo inteiro. É? Inclusive, vem em casa, né? Combina, combina com o personagem. Tá perto aí, dá. Não vou nem perder tempo subindo as velas. Tá, tá. Eu já tô aqui na âncora. Owen, sim, lança meia noite, mas tá dando pra alterar a região, cara. Ahn... Ok, pode soltar. Pronto! Foi esse a âncora. Ah, eu vou nadar. Bom, então como todos vocês vão, eu fico no navio. De olho nele, né? Vai aqui. Chega alguém. Só eu avisei e o resto tudo pulou, né? É. Bom, você ficou? Eu vou pular, então. Eu fico. Vai lá, então. Achei bala de canhão. Eu fico e mato os tubarões também que vão aparecer aqui pra ir atrás de vocês. É, pega tudo que vocês verem assim, de item comum também. E é bem rápido. Se tiver algum tipo de... Pra encher o... Ó a banana! É, pra depois levar pro barco também, porque quando a gente viaja aqui, galeão, tem que ter muita coisa, muita coisa, muita coisa, ó. Além de ter o que você já carrega. Eu vou ali pegar um ar na ponta do barco. Ah, eu vim pegar um barro, um ar aqui também. Eu não tô vendo, assim, nada de especial aqui. Não, minto, ó. Já achei uma caveira. É, achei uma caveira também. Como é que mergulha aqui, que eu não tô conseguindo mergulhar. Tem um baú aqui no fundo. Embora eu esteja tentando seguir... Tá, eu vou pegar o baú do salteador... ... e deixei uma caveira lá no fundo. Escavou. Agora... Cara, tem... Ó, tem... Ó, sargento, tem um baú aqui do lado da escadinha, ó. Pega aqui. Volta com ele aí, já. É, rolou um boato que diz que os baús que são lendários, raros, não sei dizer, eles são invisíveis. Hum? Eles são invisíveis dentro da água. Dentro dos navios afundados. Não sei como isso funciona, mas dizem que eles são invisíveis. Só parece uma silhuetinha. Ele é transparente. Bom, vamos jogar mais pra você descobrir isso, né? Colocar o baú aqui dentro da água. Vou voltar lá pra pegar a... A caveira aqui. O que eu faço com essa caveira aqui no caminho? Deixa... Solta ela no chão ali dentro da onde a gente voltou. Ali é o... O quarto do capitão. A gente junta tudo lá. O Bruno não tá com nenhuma caveira. Não? Não é? Põe o bolo aqui... Põe o bolo na cabine também. Será que caiu? Não, você tem que pegar e ficar segurando. Ele não guarda... Só apertou o X ou você segurou? Você tem que segurar. Não. Tá, tá bom. Eu acho que eu soltei ela. Tá, então ela deve ser a caveira que eu vou pegar aqui agora. Pode ser. É que tá acabando o ar aqui. Ai, caramba. Calma que dá pra sair, Felipe. Sei lá. Eu sei, eu sei. É verdade. Mas é que a gente é meio estrelinha. Sabe como é, né? Especial. E a gente consegue ter essas fontes. Fulgado. Caraca. Giroso. Tu habilitou o Friendly Fire nisso? Não, claramente que não. Não dá. Agora que eu quero dar um na tua orega assim. Não tem... Não tem Friendly Fire, né? Mas o Mateus tá tão elegante nessa roupinha preta. É inviável eles terem colocado o Friendly Fire. Era inviável. Olha lá o Mateus. Tubarão. Bom, vou voltar antes que eu vire comida do tubarão. É, mas eu dei um teco no tubarão ali pra não pegar você. Bom, a gente tem pelo menos dois baús novos. Baús de salteador. Uhum. Segui missão. E já uma caverna. Nem começamos a missão ainda. Levantar agora? Vamos ajudar aqui a subir a âncora. É. Bora. Mais gente, mais rápido. Mas eu tenho a impressão que o Mateus tá... Embaixo. Eu tô o quê? Não tá no... Não tá no timão. Não, mas eu tava... Agora eu já voltei pra minha posição. Então vambora. Vela pra direita. Não. Ok. Vou alterar a posição das velas. Não, mas eu não vou lá. Não, mas eu vou lá. E aí, Michel, tudo bem? E aí, Michel. Fala, Michel. Oi, Michel. Boa noite, cara. Ó, vou aproveitar esse momento de... Valeu por seguir, já. Esse momento aí, eu vou trocar pilha, hein? Boa noite, cara. Qual a sua? Também é algo extremamente importante. Cadê você? Deixa eu te acompanhar no... Vai tocar o... Tem aqui em cima. Ah, vocês estão na bandinha? Pera aí. Tem um ativamente que... São cinco pessoas na bola. Ou seja, tem realmente uma tripulação... Tem vários ativamente que estão assim. Beba com cinco pessoas. Você pode. Tripulação de quatro. Tem uma ilha à nossa frente. É o nosso objetivo. Beleza. Fá can take. Já que eu tô aqui na... Tá certíssimo. Tá certinho. Na proa. Seu trabalho... Seu trabalho é de olheiro. Ó, é... Felipe, pode destruir a vela do meu. Ó. Agora, me traz aquele horizonte. Ah, não. A vela é errada. Boa, Nelly. É, pode se pegar a vela também agora. Pô, você tá no... Tá no aplicativo, Michel? Tá bacana, né, cara? Não só o jogo, mas incrível como aquele aplicativo funciona. Eu acho que tem um barco... A nossa esquerda, hein. Naquela ilha. Acho não. Tem um barco lá. Naquela ilha à nossa frente, na esquerda. A... 11 horas. 11 horas? Não sei, gente. Eu não tô vendo barco nenhum ali, não. Eu também não tô vendo, não. Pode ser o tanque. Então é... Ilusão idiota. Olha, tem alguma coisa brilhando ali. Eu reparo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu reparo. Eu já tô descendo aqui. É, tem coisa brilhando mesmo. Tem caveira brilhando. Então vai lá. Eu uso a água aqui. Ah, não. Tá. Brilhante. Aí pode ser... É garrafa. Uma garrafa com... 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 Com uma... Com uma mensagem, ó. Já que tá. Isso aí abre uma quest dentro da quest, se a gente puder fazer. Tá, fala sério, que a cobra abaixou a cabeça, nada, que eu larguei o teco nela. Cuidado com a cobra, meu nome. Arroi, JP! Arroi, JP! Uma desgraçada me mordeu, cara. É, agora você tem que comer uma banana. Minha sorte, é que eu tenho a banana. Matei de longe. Quer dizer... É, tá por aqui, né. Poma, banana. Cara, eu achei outra garrafa. Rapaz! Tá, peraí. A gente veio aqui para cavar. É, eu vou levar... Acabei. Matheus pegou. É... Tem baú cheio de banana aí na ilha. Eu vou... Vou no barco, vou deixar as bananas e volto. É uma vida de pirata para mim. Hum, 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 hum... Hum... Então, das... Da... Do que a gente achou nas garrafas... São contratos. Aí tem que achar. Uma caixa de bala de canhão... E um barril de pólvora, cara. Tá... Não tá muito fácil, não. Ah, uma caixa de bala de canhão? Entrega uma caixa de bala de canhão. Você lembra como... É só chegar lá com essa bala de canhão, né? Não, tudo bem, primeiro. Não vai sair ainda. Eu acho que a gente tem que ir lá pegar esse bagulho, né? A gente tem que pegar uma caixa de bala de canhão. Acho que é. Ó, aqui tem sete balas de canhão. Bom, a gente tem que ir no Golden... Tem pelo menos sete. De qualquer coisa. Treze bananas. Vamos botar ali a missão. Vamos botar a missão ali pra pegar mais um baú. Antes que essa tem que estar aqui no Lula. Vamos, vamos. Deixa o Burma aqui já, que eu tô do lado. Vai querer pegar as balas de canhão que estão lá? É, se você já tá aí... Eu tô trazendo banana. Pega, mas volta. Volta logo. Não, volta logo. Vamos embora daqui direto, então? Vamos. É, porque tá começando a chover. A gente tá sendo engolido pela tempestade. Sim, 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 eu lhe digo. Então, vamos embora. Deixa eu ver se tem água lá embaixo. Ó, galera, eu vou dar só uma dica, tá? Não acendam luzes no navio. Opa, foi mal. Eu acendi todas. Elas chamam a atenção de todo mundo. Foi mal. Do deck embaixo, tudo bem. É, do deck embaixo, tudo bem. Bom, levanta esse âncora aí e vamos dar do pé, né? Antes que essa tempestade que já tá engolindo a gente engola mais ainda. Luzes à nossa esquerda. É uma cidade, uma ilha. Então, é um outro post. Toda a ilha que tem acesa, vamos dizer assim, é um posto avançado. A gente já sabe pra onde tem que ir. Mas não vai acumular 20? Não, a gente não vai lá... Agora. Devolver agora, tá? Eu, inclusive, deixei já uma missão lá pra botar. Precisa botar lá dentro da cabine do capitão. Eu estou... Só não... Uma bomba rodada pelo patético Hulk, Hand e não sei o que. Beleza, o avatar está. Hulk, Hand e Bird. Eu tenho duas... Tá botado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tirando água. Apertei agora onde é que é assim. Ah, se puder... Ok. Esse aqui é um balde fundo, Manel. Uma baldada, atirei toda a água do barco. Aí, caiu mais. Tá chovendo. É. Ô, Matheus. Já cheguei, tá? Você vai ter que virar aí no timão pra... Peraí, cadê? Vai ter que virar no timão pra sul. Pra sul, sudeste, cara. Sul, sudeste? É entre esses dois. É. É, cuidado... Não, é bem sudeste mesmo. Cuidado com as duas pedras que tem aí na frente. Vira bastante. Vira mais, vira mais. Run. Vira mais que tu vai pegar o sul, sudeste e vai passar pela esquerda da ilha. Aqui, sul, sudeste. Marquei no mapa aí qualquer coisa. Depois, se alguém olhar, faz isso. Você vai ficar de frente pra uma ilha agora, mas ignora. Continua curva, tá? Tem um barco... Continua curva pra pra sul, pra leste. Tem um barco afundado no caminho. Matheus, você tá me ouvindo? Mais a esquerda, Matheus. Vira, senão vai perder a ilha. Vira pra esquerda. Calma, mas não tem como eu virar. Eu vou bater numa pedra. Ah, tá. Tudo bem, desculpa. Então... Mais a esquerda, tá bom? Um pouco mais, é. É, você vai ter que virar um barco inteiro pra esquerda, entendeu? Da hora que você pudesse. Tá passando aqui do lado um barco afundado. A gente acabou de ir. Não, tudo bem. É o barco que a gente enche... É o lugar que a gente enche aí, tá? Nós estamos perdidos, hein? Tô achando isso. Continua virando? Ah, pensando bem... Vira só mais um pouco e vai reto, vai. Porque tem duas ilhas pra gente ir. Se você continuar virando, você vai sair diferente numa... Uma ilha grande aí, que não é um objetivo. Então... Já virou até demais. Já pode ir reto. É, já tá apontado pra sudeste. Mas é pro sudeste mesmo. Beleza. Então, manda a ficha. O, 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 Michel. A rude tá aqui na minha mão, ó. Você puxa a bússola e se orienta, ó. Está sem vento aí? Parece que está muito lento esse barco. O vento não está soprando tão... A vela está cheia. A vela está cheia. Uma viradinha, dar umas brincadas. Não, não, está cheia não. A da frente está. E a do meio também. Nenhuma está cheia. Isso não é vela cheia. Essa ilha da nossa esquerda é ela, Felipe? Não, espera aí. A gente estava indo de frente. Ah não, é para a esquerda. Dá uma ajustadinha aí. Tem uns troços banhando aqui na água do nosso lado. É o barril. É o barril. É o barril. Vamos pegar... Não, vamos para a ilha. Vamos juntar logo esses baús. Tô vendo um sloop a uma hora. Uma hora. Uma hora. Mas ele está muito longe da gente. Muito longe. Uma corveta. Uma corveta. Um barquinho pequeno. Ah, tá. Uma hora. Da ponta do barco. É, Felipe, sobe a vela do meio. Caramba. E sobe a da frente também. Quase que das duas já. Estamos bem perto. Agora é hora de vocês tirarem aquela em screenshot do... Do nas... Do sol nascendo. É demais, né? Uhum. Armazenei bala. Decai não. É, Felipe, prepare para soltar a ancra aí. Oh, só se falar. Hum, pode soltar. Pranchas de madeira. Duas bananatas. Três. Tô indo na ilha já, hein? Dois motos. Esse é a... É o mapa de baixo, se não me engano. É o mapa de baixo. Carneiro. E aí, Carneiro. O Forneiro botou para seguir alguém. E aí, Carneiro. Ninguém ficou no barco, né? Só impressão. Oi. Voltei, pode deixar. Valeu. O Bruno. O Bruno. O Bruno tá... O Bruno tá com X, Bruno? Eu tô aqui. Tô na... Não, não, não. O Bruno... O Bruno e eu, ômega, estamos no... No FET. No mono normal. É, no FET ou no S. É, o... E o... Eu e o... Eu e o... Ó, tem uma caveira aqui. Mas tem barril? Tem barril? Tem barril? Tem barril? O Matheus já cavou um. Eu tô dando uma olhada aqui pra... Pra ver se tem sorte mais alguma coisa. É, eu vou dar... Vou dar minha olhada. Barril de pólvora agora. Então... Vou... Vou inverter com vocês. E vou... Pegar o que tiver. Fala, Yuri. Vou tá catada nos baú... Nos barris pra encher. Se tiver alguma coisa, tem. Galera que tiver assistido, eu te agradeço. Vou dar uma... Fala, Yuri. Já segue a galera toda aí. Caramba, pegamos a... Uma... Mítica. A Caprião Mítica. Caraca. Uhum. Eu não tava invisível nem nada. Que estranho. Bananas. Bananas. Deixa eu ver aqui o que eu vou poder pegar. Bananas tava onde eu tava. Pra quem tá vindo aqui atrás de mim. Tem bala de canhão onde eu... Não, não tem mais. Tem barril. Então eu voltei aqui. Tem barril. Tem mais um barril ali que eu não sei o que tem. Tem... Bala de canhão. Bala de canhão. Tô indo pro bar. Tô indo pro bar. Catei o que deu pra catar. Tô voltando. Cftime, stream em português. Se você quiser, olha o Yuri. A gente pode até fazer o português legal. Não é muito assim ao par. De mim é dificuldade pra fazê-lo, mas não vai ficar lá. Caraca, né? Tem drones. Tô voltando. Eu já. Horas pois. Já o farei. Só recarregar a minha arma aqui. É, recarregar a arma com o... 정ma, porra aí. Eu matei aquelas... Aquelas caveirotas. Baú de equipamento Baú ornamental Baú de roupa Nada disso eu quero agora Eu sou um pirata naturista Bora subir agora Bom, agora... Não, já subimos Ah tá, foi mal Agora Matheus, eu vou fazer um ajuste aí Um pouco mais pra esquerda Como se a gente fosse dar a volta nessa ilha Porque tá pra norte A segunda ilha dessa... Dessa jornada Norte cravado? Norte cravado Beleza É uma ilha pequena? Eu já tô vendo ela daqui É, isso que eu ia falar, já dá pra ver Segunda Mantenha reto Não, eu vou virar um pouco mais Porque eu não tô gostando do lado direito da ilha Eu vou abordar ela pelo lado esquerdo Aí vem a mensagem de André Dragun É, quando o... 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 Falou, né O... O... O Max Falou ontem Não, mas você vai daqui a pouco Você vê um monte de mensagem De um cara te chamando pra jogar Fortnite Os jogos assim Não tem nada pra ver o que você tá jogando É verdade Acabou de me chamar aqui pra jogar FIFA Eu nem tenho FIFA Eu recebo mensagem de Fortnite todo dia Eu... Eu já mudei a... Eu já tô aqui mandando a mensagem pro cara Que tá me perguntando como é que eu tô jogando hoje Fala que você é estrelinha É, dá vontade, né Dá vontade, mas Pra quebrar o galho do cara Eu vou dizer que eu... Mudei de região Eu mudei Me mudei Eu fui... Eu fui... Eu vi um barco E eu tô procurando exatamente pra onde que eu fui É, Felipe, só vai falar do meio E a da frente As duas É, tô bem picado pra ilha, hein, filho Eu subi aqui Subiu da frente Dá um pouquinho mais pra esquerda Só um pouquinho mais Ah, filho, já falei Aí ele vai me perguntar como é que faz isso Então, você responde Aí ele vai... Aí ele vai... Ah, vou mudar também Já quer uma... Vai mudar também Vai ganhar um... Ah, joinha Não precisava me responder isso Bora lá Vou ficar no barco Pode ir Ah, você vai ficar? Tá bom aí, cara Vou, vou ficar Uoooouuuh Ah, qual o Bruno passou... Eu puxo a ângua Pode pular, gente O Bruno passou por mim Parecia um torpedo, mané Brincadeira! Pelo tamanho... Gordão manja da... Não é porque é gordinho que... Fala, fulha! Não, gordinho manja Tem uns barulhos diferentes Ah, tem porco aqui, eu posso matar o porco? Pode Só depois que você põe ele no... O que que eu faço? Eu tenho que pegar o porco? Eu tenho que pegar o porco? É, também acho que, né? Como é que eu pego o porco? Yuri, esse final sim! Estamos na versão final, né? Que gaiola? Onde está a gaiola do porco? Meia noite pra todo mundo Gaiola pode ter na ilha hoje Ah tá, valeu Pô, Matheus, tem uma... Tem um barco, cara... Aqui, agora eu defini Tu achou o barco? Eu acho que é uma... É uma corveta É preciso que é uma corveta, na verdade Eu vou só fazer aquela pergunta Como é que a gente está de munição De banana Deixa eu... Ah, boa pergunta Estou indo pro barco Se tiver, tem bastante nessa ilha ainda Tem... Tem 22... 21... 40... 43... 43... Tem 58 balas de canhão Mais ou menos 25 pranchas de madeira Por quê? 30... 35 pranchas de madeira Dão quantas aqui? O que é importante pro barco é isso aí Pranchas de madeira eu tinha que aumentar Se possível É, o negócio é achar Bananas tem 28, tá aceitável Não, tudo bem Só comentando Não, não, não... Sim, sim, beleza Não, eu tô comentando que eu não achei Vamo para lá pro barco Vamo lá pra ele Eu vou catar mais Tem mais Se tiver bandeira eu trago Bausitos Cadê baús? Baús não Barris Barris Ó, tamo com 4 baús e 2 caveiras Banana tem... Ó, banana ainda tem 9 aqui na cidade Nessa ilha, tá? Nos primeiros barris Mais 7 Bala de canhão eu já sequei um Madeira eu tô secando o outro Sobrou Ainda tem bala de canhão e um pouquinho de madeira aqui nesse... Nessa ilha Do outro lado A gente tá com pouca bala de canhão aqui sim É, tá com 50 bala de canhão Tem umas 5, ou seja... Tem que pensar que a gente ainda vai ter que dar 10, né? Não, então... Pra fazer a quest é de boa O problema é justamente isso Nossa, a gente tem que fazer logo ela, mano Vai acabar agora Uma delas Ah, não, mas não... Mas não... Cara, se não fizer... Não... Não... Não tenho que chorar Porque... Não, não, não... Ó... Se a gente virar... Oeste daqui A gente chega lá em Golden Sands Outpost Acho que é antes das 2, tá? É lá que tem que ir Dá pra ganhar essa missão aí rapidinho, hein? Ô, Dragon, dá pra fazer, cara Muda pra Austrália Região Austrália A gente tá me induzindo Vamos... Todo mundo já tá no barco Levanta, Angora Já tô Levanta Pode subir Vai Vamos subir que a gente tem que ir rápido agora Tá bom Agora minhas habilidades vão ser comprovadas Ou não Pé total Vamo lá Ou não, né? Bora, navegueiro Ou não, mas de preferência sim Que que nós vamos fazer? Pode soltar as velas Tá, você tem que dar a volta na ilha na frente aí Chega em Golden Sands Que tá pra o Oeste Tem que baixar vela, é isso? É, pode baixar todas É, tem que baixar todas as velas já E já vira ela pra esquerda Não, não, não Pera aí, pera aí Pra esquerda, né? É a esquerda Parece Tô virando Tô virando Tô virando Tô virando a da frente Aí, encheu Cara, você tá indo direto pra ilha, Matheus Pra onde você tá indo? Você vai bater na ilha Eu vou bater na ilha Não, não Dá pra você Dá pra você passar entre essas duas pedras Vim boa Tô tão bem maior Tá... Mas agora que você começou, né Cara que em dupe Caraca Ó, atira nele Vai pro... Nossa internet Olha os... Vai pro canhão e dá no tentáculo dele, não deixe ele enrolar no barco. Tem dos dois lados hein, cuidado. Acertando sódio não serve? Não, ele tem 8 tentáculos, cada um é diferente do outro. Cada um é independente do outro. Já me pegou. Puta, já pegou você. O Bruno foi feito. Socorro. Cara, eu quero saber por onde ele tá segurando o barco. Eu também queria, aí tá atrás do barco. Caraca mano, não solta o Bruno velho. Caraca. 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 Cuidada a mão hein. Ai tem gente que quer mergulhar pra ver o cão. Caiu o Bruno, caiu o Bruno. Caraca, minhas balas de canhão acabaram, tem que pegar minhas balas de canhão lá embaixo. Pega lá, pega lá. Caraca. Caraca. Se cala que é assim do nada fi, não tem dó não. É? Ele morreu? Nada. Não. Morreu o que? Ele tá aqui, segurou o barco Eu vou dar espagada nele, não tô nem aí Porque a única coisa que eu posso fazer agora Porque ele ainda tá pegando a... Ele pegou o barco na escada de tracento Fugiu Nossa mano, eu fui lá velho Fugiu que foda Tô me entregando água Tá, eu desci, eu vou tentar carregar minha arma Pra atirar no crack Ai, o primeiro Tá entregando a... Ah, aguenta aí, aguenta aí Nossa, tem muita água no barco Pera aí Vou dar tiro aqui, oi Se você desceu, vai dando... Entendi Segura aí, segura aí Me solta capeta Pera aí Bruno Não, Bruno não Bruno caiu na água Não, não, tô aqui, me soltei Eu tô sendo morto, socorro Vai não, vai não, vai não, relaxa Ele tá me molestando gente Molestando? Opa Isso é um crack gay Acabou a munição Pera aí Acabou a munição Alguém atira no... Alguém atira com um canhão no... No crack que tá segurando o Matheus Morre 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 Tô voltando Matheus, tenha calma Me devolve Meus amigos Cadê você mano? Ele tá aqui na minha frente Caiu? Soltou Beleza, beleza Soltou aquelas, ele joga longe Caraca, não soltou A água tá muito escura, eu morri Morreu? Não, não, dá pra subir Dá pra subir Não, não, eu morri, eu morri A água tava muito escura Ele já tava sem vida Ele me arremessou longe Vai batendo nele aí que eu vou tirar a gente daqui, agora a gente tá conseguindo se mover Ah, eu tô atirando nele Vai, vai atirando Ai caramba Não para de atirar Chacanhão carregado Tô carregando Pega qualquer coisa troca pra arma normal Dá um xx Sim, sim, sim É, troca pra arma normal e sempre ali bala Bruno desceu, pegou munição, mas eu peguei na minha arma só É ó, fugiu Fugiu cacete, mané Eee, não vem com essa não Não aponta esse bagulho pra mim não, maluco Sai, tá doidão Sai de você, Bruno Ai, agora que é uma munição Caramba Ele agarrou na build Dá a espadada nele Ai, que coisa ruim Rapaz, a gente tá sobrevivendo ao ataque tão crack, hein mano Caraca, o bicho mal morre Mas a ideia não é ele morrer, só isso que eu tenho que bater nele até ele largar a gente Não, eu sei, mas ele não quer largar também Ó, eu só queria falar, senhores, pra não gastar toda a munição de canhão, tá? Ah, tá, como se eu já tivesse muita escolha Não sei lá, né De repente pode aparecer alguém depois aí Ai, mano, acho que vai dar uma recuada agora Deu um recuado, caramba Deu nada Deu nada, ele tá aí Vê se isso me ajuda pra tirar água Ah, eu vou tirar, peraí, eu vou te ajudar Tá, ele já tapou o buraco Já tapou o buraco Mateus, tapou o buraco Tapeio, tapeio Responde, Mateus Tapei, tapei, tapei Olha só, eu não queria ser, ahn... Maldoso não, mas eu acho que a nossa última preocupação agora... Fugiu, fugiu, vencemos Fugiu Aeeeeee, essa galera aqui é do mal, mané Não tenta não, meu, largou foi tudo É história É espadada Olha com que... Uhuuu Aleluia Gravadinha, que bonito Essa é a grituação, mano Agora vamo lá Caceta, que estrago Agora tem que dar uma olhada como é que a gente tá É Aí Felipe, agora que eu lembrei a gente concluiu um dos objetivos Concluiu Michel, pode, pode Mudar de região também da CSP Pode ficar tranquilo Ele trava o barco Trava Ele segura o barco E aí assim Se você deixar sem bater nele Tem um momento que ele enrola um dos... É... Um dos... É... Como é que se diz aqui? O povo acabou de ir embora daqui Um dos braços dele Ele enrola no barco e ele tenta afundar o barco No momento da dano no barco ele tem que consertar, então Final Não, a final já Não, não Austrália Todo mundo aqui é australiano, cara Pegamos um avião de noite e fumo pra Austrália É... Vamos voltar na próxima missão lá do Globo Bora, bora É, barril de pólvora dia 14 Não tem nenhum barril de pólvora É, tem 4 dias ainda É, a região pra Austrália e pronto Tô subindo aí pra... Votar Aqui pra mim não tem nada Aí, o Felipe, tem uma conquista De colocar 3 velas ao vento, viu? Ah... Não, mas... Mas... Eu posso botar uma das minhas pra votar? Coloca aí, rapidinho Aproveita que o vento tá soprando aí de boa Coloca que a gente já faz Calma que eu não tô vendo nem pra onde a gente tá indo, cara Calma aí Calma aí Ó, eu botei uma pra votar, tá? Se vocês quiserem, vota lá E a gente vai As 3 estão cheias É, as 3 estão bem cheias Pra falar a verdade Tem que deixar um tempo... Tem que deixar ela um tempo cheia É, é, o Globo desbloqueia Ele entende que a gente tá numa full velocidade e desbloqueia Nossa, a gente tem Lone Cove É, eu botei ainda que tá na mesa É, eu botei uma missão aí na mesa 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Looting Lobash Vou dar uma olhada aqui no... Kaçamba! Não esperava pelo Kraken logo no primeiro dia É, meu filho Nossa, nem eu muito... Nossa, nem eu esperava Primeiro dia Sim, Dorgas morre É, é, é Ou você mata Ou você morre Com o Kraken É, na real Não é nem matar, né? Não é nem matar É, o Kraken não morre Ele solta o barco E aí você... A hora que ele solta o barco Se você manobrar o barco direito Você consegue escapar Se você só ficar batendo no Kraken E não manobrar o barco Ele vai ficar batendo em você ali a tarde inteira Então você tem que tentar escapar também Senhores, pra que caminho nós estamos indo? Eu não sei Nem sei mais, peraí Que agora eu tenho que ver qual que é a... É porque não sei mais a toda vela, né? A ilha É, não, peraí Ó, vela enfunada Mais uma, hein? Conquista saiu Mais um, mais um Ó, é... Vira a esquerda Peraí, deixa eu fazer o cavalo de pau pra esquerda aqui Que é uma conquista já Vira o timão tudo pra esquerda Vira tudo pra esquerda Vira tudo pra esquerda Vira tudo pra esquerda Avisa que eu solto Tá no máximo Tá no máximo Solta Tá no máximo? Tipão Eu não, eu tô no timão Tô virando Falei pra você Porra, vira ele toda esquerda, cara Cê não viu? Tô virando de toda esquerda Já virou? Eu tô vendo uma pedra na nossa frente Nenhuma lendo pra essa pedra Tá, ele... Ele não entendeu É, a gente tava no cavalo de pau Olha aí Ah, cê queria fazer cavalo de pau, é isso? Pô, tô falando a meia hora que eu tô fazendo um cavalo de pau e você não vira o timão à esquerda, cara É pra levantar a ancora agora? Mas eu falei, ele tá virado à esquerda Só que ele deu o pau pra esquerda Tá, mas... Não subiu a conquista pra vocês, né? Porque ele não tava 100% pra esquerda Não é isso? Não sei, pra mim não apareceu nada Ah, pra mim não apareceu nada Mas ele tá demorando um pouquinho Ele tá meio engasgado pra conquista Pra vocês não apareceram a coisa? Não Não Ah, o que? A conquista pra mim apareceu Do cavalo de pau? Não, não A da vela cheia apareceu A da ventania... Não, a da vela cheia apareceu Vira mais pra esquerda que tem uma ilha aqui, hein Não, a gente tem que ir, gente Por que vocês subiram? Ah, porque tava louco Não tava sabendo Achei que era só o cavalo de pau Ah, vocês querem matar caveiras de longe Vocês estão de onda mesmo Tem... Ih, só tem uma tela de longe Uma caveira Olha, uma cobra Uma cobra? Uma cobra Uma cobra Eu dei um tiro na cobra Um tiro eu mato a caveira Mas eu não mato a cobra E me morde a um quilômetro de distância Ué, tô certo Tu nunca viste que uma cobra ia dar num bote? Morra, mano Essa cobra É poderosa Já foi aí Opa Caveiras e caveiras Caveiras, caveirudas, caveiróticas Vou procurar barril Porque a gente está caidaço De bala de canhão Mas está indo muito bem, gente O Kraken é bem mais complicado do que um outro navio Bala de canhão aqui Eu peguei umas... O Kraken é bem mais difícil de uma vez Tem madeira aqui também Olha a cobra, rapá Aí cobra Eu e ti Olha a cobra, mentira 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 Nossa, eu não tinha visto isso, cara Olha só Caraca, como eu fui lento Se você apertar start, né Aparece lá sua reputação Eu fui lento, hein Você foi Você foi lento, tipo assim Uns 3 beta Tipo, de lento Não, não, não Não, mano Quando você apertava nas outras Não aparecia? Eu nunca parecia Eu parecia Desde os scale testes eu pareço É que eu não cheguei a jogar muito scale test Estava ocupado fazendo minhas coisas É, tipo, viagem Literalmente Comprando o controle do seu Exatamente Tem um monte de cobra nessa ilha Eu só escuto ela se bilando na minha... Nas minhas costas Oh, tem 3 banana aqui Tem madeira Tem o que mais aqui? Vazio Mais um ali Já Se alguém tiver mais uma missão ali dele Pra soltar lá Eu tenho Eu tenho 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 Tem sim Logo mais sai só sair Oh, tem bala de canhão, hein Stroller Tem bala de canhão aqui onde eu tô Tem bala de canhão aqui onde eu tô Tem bala de canhão aqui onde eu tô Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí Agora que eu vi que o Bruno resolveu pôr uma roupa Ué, Bruno, não tava com calor, cara? Ah, tava... Tava... Tempestade, né? Ah, choveu, ele ficou com frio É... É... A real é que ele fez pego pela vontade Na real tem 7 balas de canhão na praia Pelo menos É, eu vou lá... Vou dar mais no ano passado lá ainda Tem uma missão pra eu botar lá A real é que o Bruno cendeu as roupas piratas Tem tal, né? Daqui a pouco eu fico pelado de novo Não... Você é quem manda Seu personagem só serve Foi o susto... O susto do Kraken Ele precisou de um negócio mais confortável Ele botou a calça marrom Então foi isso Foi isso Foi isso Como pego, né? Só nós dois que... Só nós dois que... Só nós gostei de vocês Ele botou a calça marrom Tá explicado Ô, mole, cobrinha Tá explicado Tá explicado Na sua mãe Ô, Felipe Tem um barco Com um dado É... Na nossa direita Aqui Há umas 7 horas 7 horas não É... 4 horas Tu quer ir lá? Vamos lá É... Aí depois a gente pega a jornada que tá fazendo aqui Tá, pode ser É? Mais fácil Pode ser Só que vamos subir então todas as velas pra virar ele Eu já votei já Só a impressão minha ou a jornada que eu botei já rolou? Era dessa ilha Já rolou Era dessa ilha Uau! Esse equipe tá violenta, hein? Essas primeiras tão bem rápidas É... Os caras tão... São profissionais Ó, vou catar mais alguma coisa e a gente vaza Caraca, é o tanto de baú que tem aqui já Tem que ter vídeo Nada Meu, isso aí... Espanta a mosca Espanta a mosca Que eles fizeram 100 de uma vez Nossa É aquela, né? Fazer 100 de uma vez é dar um tiro... Pode ser dar um tiro no próprio pé Porque se aparece um cara bom de combate Ele vai roubar todos Vai dar um trabalho roubar tudo, né? Ah... Meu... É que você não chegou a jogar com o Captain Cross, né? O Captain Cross é... Meu... O cara é violento na perda do jogo Não... O Captain... O Captain é... O Cross é... Ele é violento, eu já joguei... Não... Aquilo ali é habilidade... É o único cara que dá pra falar assim não... O cara dominou o jogo É... O cara dominou o jogo Não, não, não... Solta não, solta não Ei, ei... Espera aí rapa... Tô fora do barco Não, não... Agora deu... Agora deu... A gente faz uma curva um pouco mais Não, deixa... Deixa a curva aí... Deixa a curva Porque o barco tá atrás da gente O afundado ali tá na direita Ei, vocês vão me largar aí dessa sacanagem? Não, não... É que assim... É... A gente tá... A gente tá taxiando o barco É... Assim tipo... Não seria contra a minha vontade Oi Mari, boa noite Boa noite Mari Olha ele ali Eu vou chorar a Mari Eles tão me abandonando Vai ver... Agora é a hora Aproveita agora que a gente pode largar ele aqui Oi Mari Oi Mari Oi Mari Aqui é bagunça mesmo Navegando Obrigado No momento nós estamos nos recuperando de um susto de uma lula gigante que atacou a gente aqui Muito bem A gente já viu... A gente já viu o Kraken e tudo mais Sério? Verdade Ô Matheus Tem um espeto... Tem um espeto saindo ali na área Eu acho que é um barco Caralho... Caralho... Nossa... É... É... Não... É nesse espeto que a gente vai mesmo... Ô... 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 O que.... Ô... Eles tem coisa, não tem? Tem, tem. Tem um pedaço de madeira, tem um balde de pinhão... Tá, eu vou zerar aqui as minhas coisas e vou lá catar. Vai lá, meu. Tá. Eu vou checar a caminha do capitão. Alguém vai ficar no barco? Eu fico aqui, eu fico aqui. Tá, então eu vou trocar pro bacamate, porque vai que parece um bom cubarão, um pobre. Ah, viu, Felipe, vou te dar uma dica que ele tava conversando com o Josh, né? Assim, você provavelmente já notou, mas ele falou assim, se for pra você atirar ou entrar em combate com um tubarão, espere ele começar a vir na sua direção, como quem vai te atacar. Porque se você atacar ele antes... Ele desvia, o que que ele faz? Porque se você atirar nele antes, ele vai... Segundo, é que ele falou assim, vai acionar o Trigger Rage do tubarão. Então ele vai vir com tudo pra você, entendeu? Mesmo que, tipo, o que poderia levar um pouco mais de tempo até ele te atacar, vira instantâneo. É bom que se tem esse Trigger Rage aí do tubarão, se tem um, do nada vira 3, 4, né? É, então, tem isso também. Eu achei uma caixa de chá, alguém quer chá? Chá? Traz? Ah, legal. Eu sei que vocês falam lá do rum. A gente bebe chá também, já me mudou pra Austrália. Bruno, tem barco sem beber, cara. Eu tava dançando na prancha e caí. Eu não aguento ficar parado, eu tenho que dançar ou tocar música. Ok, é um bom pirata, é um bom pirata. Vai lá, vai lá, vai lá que eu vou... Vai lá, vai lá que eu tô trocando uma sanfuga, né? É. Não, eu tô tentando botar banana no troço que é de madeira, ali não vai, né? Ah, achei um baú aqui, ó, na cama do capitão, ó. No barco? Ahn... No barco, sim. E aí, Wellington? Oh, Wellington! E aí, Wellington, gostei. É, tá, a gente tá com 4 pessoas aqui, mas assim que abrir... Assim que abrir vaguinha, a gente chama. Não ia rolar a tal das... Não é agora, né? O quê? A esquadra pirata. Oh, oh! Tem um bicho grande, de barbatana, nadando do meu lado. Então, então deixa ele nadar. Já ouviu a dica, não bate em você. Esse barão que ele não bate em você. Tá, então agora bate nisso. Imundo. Imundo. Cadê? Tá atrás de mim. Cadê? Não, o Kraken não morre. É, é matar, é modo de dizer. A gente bateu nele até... Opa! Caraca! Mas aí a gente ganhou a conquista. Opa! É. A gente ganhou. Ganhamos. Ganha porque a gente fugiu. Igual eu tô fazendo nesse do barão. Aí a gente comandou muito bem. Não. Você precisava ver o Bruno dentro do tentáculo do Kraken. O Kraken me pegou. Voltei. A gente tá transmitindo. A gente tá transmitindo no Mixer. Não, mas aí... É, a gente baixa. Dá até pra pôr no Inside depois o Bruno lá dentro da boca do Kraken. Dá uma certeza. Dá uma certeza. Dá uma certeza. Certeza. Cadê? A Thaís. A Thaís falou que acaba instalando lá. Bom, a Thaís também quando fala que tá instalando uma coisa, na próxima semana ela joga, né? Pro que eu entendo. Bom. Tá de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas eu não tenho nada, mano. Sete. É isso, sete. Eu não tenho luva, não tenho casaco, não tenho nada. Ah, eu vou dar uma pequinha. É só você. Ah, não. Com essas roupas vagabundo, eu não vou botar, não. Só você equipar. Já tá sol, já. Vou botar um barbichão aqui. Não, vou botar o... Bota o bicho. Para de ficar pelado. Vai jogar aqui do seu... Perna de pau não. Medalha eu não tenho. Não vou botar esse troço aqui. Não sei aonde que isso vai ficar. O que? As raids eu acho que ainda não estão. Não. Não vi nenhuma caveira no céu. Rolou o mapa descoberto aí. Alguém jogou alguma coisa pra votar lá? Eu ativei. Eu terminei de votar. Faltava um voto. Beleza. Toda tripulação tem sempre um lento. Brincadeira. Vamos na transfer, vamos em frente. Não é bem em frente. É pra trás de onde a gente está. Pra leste. Tá, tô levantando lá. Tô fazendo o trabalho pesado. Levanta que eu faço a curva aqui. Tô fazendo o trabalho pesado sozinho. Eu e o Bruno. Só os pelados. Só os pelados levantando. Cês tão fazendo cosplay do escravo gente. Não pode essas coisas. Vamo tentar a manobra cavalo de pau de novo. Tem que dar uma aceleradinha. A manobra cavalo de pau tem que dar um cavalo de pau e virar 180 graus. Ou mais. A gente já tá fazendo curva. Quando chegar lá na ilha eu faço. É que assim, o timão tem que tá 100% pra um lado. Que ele dá um estalo né. E aí ele considera. Tem que tá de vela cheia né. Tem que tá de vela cheia né. Tem que tá de vela cheia né. Porque tem que tá veloz. É, você pega a velocidade antes né. Vamos dar uma olhada se eu tô acertado com o mapa. Vai lá com o mapa que eu vou pra frente. É, aí ele vai passar a nossa direita. Direita? Isso. Pra sul. Eu posso virar mais pra direita então? É essa aqui que tá na nossa direita. Não, não. Não, não. Calma. Calma. É, essa que vai tá na nossa frente aí. Uhum. Aí você... Mas aí... Peraí, essa tá na frente a nossa direitinha né. É essa que tá na frente a nossa direita. Sim. Tá uma hora. Peraí, eu não me seguntei. A vela tava bloqueando a visão. É uma hora. Entende? É uma hora, isso aí mesmo. Só que aí Matheus, não precisa virar. É... Vamos tentar fazer o negócio do cavalo de pau. Tá bom. Tá? É... Passa um pouquinho dela. Ah, o mar tá batendo aí. E a gente... É que tá mudando a área aqui. Tá mudando da área que chama... É que é mais tipo caribenha pra uma área mais... É... É... Essa área aqui chama... Tenebrosa do mapa. Não fique olhando de luneta. Tô que enjoa. É... Se tu olha de luneta você sente legal a mudança da altura do mar. Tá. Vou começar a virar hein Felipe. Tá te apagado aí? Tá te apagado aí. Pode começar a virar. Olha que bater no máximo isso fala. Tá. Bater no máximo. Deixa... Deixa ele ir. Olha que bonito. Que bonito. Ó... Virou até pro pôr do sol cara. Nossa que cena foi essa. Vou subir aqui. Tá bom. Eu só não... Só não vi se pipocou alguma coisa na tela de vocês porque eu já tenho. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Não? Nada. Olha. Que sacola hein cara. Porque eu acho que a gente não fez 180 graus. Haye deu agora. Gigante foi a bruxa de mago. Ela demorou um pouquinho ela, ela demorou um pouquinho pra tadá calcular. O o o o cadê o bruno, bruno vem cá. A gente tá longe da ilha né? A gente tá longe da ilha né? Não, agora... Que? Não. Só lhe de boca do pão, vamo lá por ele. Não quer dizer que tá longe, que você não vai chegar na ilha, entendeu? Que da hora. Alguém faz o favor, Alonso. Quem vai ficar aí no navio? Não sei, eu já me carreguei. É só apertar RT, Sérgio. Só apertar RT. Uhul! Ah, moleque. Ainda peguei uma tarela aí, né? Bom, Felipe, fica aí no navio, então. Porque todo mundo já veio. Olha as galinhas. Minhas irmãs. Eita, rapaz. Eu tô perdido aqui. É só um baúzinho no comecinho da ilha, gente. Não é difícil, não. Não, não pernei. É a pedra mais isolada ali. É que eu tô com um problema, cara. Tem madeira aqui desse lado, hein? A porcaria do mapa. Pega aí que eu vou achar aqui o baú. Como eu acho o baú? Tô meio perdido nisso ainda. É, eu vou mandar eles na próxima. Deixa eles fazerem pra eles pegarem um esquema. Ah, é que na hora que ele falou eu já tinha batido no baú. Não, tudo bem. Não, não. Tudo bem. Na próxima. Tô meio perdido nisso ainda. É porque eu não tá aí. Ah, achei. Eu tô sem jornadas de baú, tá? E aí, Barbaroth? Então, a ideia é o seguinte. Belém, é Belém. Ah. Você vai ter que achar no mapa pontos de referência pra que te levem até o X, entendeu? Então pode ser uma pedra, um pedaço de mato, uma árvore, qualquer coisa. Mas você vai ter que chegar lá naquele lugar. E ele não te dá dicas explícitas. Você tem que ter boa noção de geografia. É, a gente já tá ligado no esquema. A gente tem um ano de prática. Eles já estão todos colados de eu pegar tudo aqui. Sim, sim. Quando a gente tava jogando mesmo, direto, era meio idiota. Descia um na ilha, pegava, já batia, o baú voltava, assim, dois minutos no máximo, estourando, porque demorava pra nadar pro navio, entendeu? Entendi. Já, já pegou a prática. Já, já. Até porque a gente acabou começando a decorar a ilha. Então, pra gente ver o lance de ponto de referência, era muito rápido. Levanta água, cara. Alguém ainda tem jornada de baú, porque... Eu tenho, eu tenho. Acabaram. Ah, deixa eu ver quais são as minhas. Eu só peguei as minhas. Não, o meu são... As minhas são de caça e a tripulação só. A minha é tudo de ouro, eu tenho mais duas ainda. Tem mais duas jornadas? Tá, então taca lá. Já taquei. Já votei. Eu tenho que votar também? Tem que votar também. Então, já foi. Já votei. Primeiro de The Sea of Thieves, já estamos com 110 de nas conquistinhas. Olha só. Não, você tá com 110, eu não juro. É, eu... Eu tô com 70. Não, não é assim, tia. Pera aí. Pera aí, tia. Eu acho que todo mundo que comprou o jogo devia perder 10 minutinhos ou até menos lendo as conquistas, porque eu achei genial o jeito que eles colocaram as conquistas. É bonitinho, meu. As charadinhas, né? É bonitinho, bonitinho. Eles fizeram a referência de gatas do Caribe na conquista. Também não tinha como não fazer. Não tinha como não fazer também. Licitão. Que coisa, se tirar, tá mais famoso e licitão. É bom. Felipe, onde que tá esse aí? Droga. Tá, pera aí. Pera aí, meu bom. Ah, meu bom. Eu tô pegando, meu bom. Pode ficar tranquilo, meu bom. Vai lá que eu tô pegando o safone. Meu bom bom bom. Ué, vocês nunca foram pro restaurante? Como que eles chamam o garçom? Não é meu bom? Eu chamo não. Eu chamo de garçom, garçom. Não, vamos ver. Eu chamo de garçom. Garçom é... Garçom é no máximo... Cara, meu bom. É no máximo campeão. Meu príncipe. Campeão. Meu príncipe é quase amor, é verdade. Isso, meu príncipe foi muito homo, você que soou da sua parte. Meu príncipe não dá, mano. Tá, pariu. Meu príncipe. Meu príncipe. Calma, depois de ouvir essa do meu príncipe, eu tô até perdido aqui, peraí. Tá, não? Tá bom, mano. Ó, é pra... É pra parte do... Como que fala aqui? Pra parte mais... Mais densa. Mano, se você quiser falar é de... Pro nosso leste, pra nossa esquerda. Leste? Uhum. Pra nossa esquerda. 90 graus à esquerda. É na... Na terra selvagem, se não. Deu Wilds. Onde tem o... Mais... Mais bravo. Mais instinto de tempestade. Mais escuro. Mais pedra do meu caminho. Ih, fiquei bêbado. Puta que pariu. Ih, caramba. Fica aí embaixo. Fica chata, né? Nossa, tu tá quase caindo. Tenta tocar música. Eu tô tocando... Tenta tocando todas as torta. Nossa. Ai, olha esse gordo. Fofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof agora não já passou. Não, não tem como seguir em frente. Não é pra ir em frente não, é só pra desviar dela. Desvia dessa torre aí. Não tem como vencer no navio contra essa ilha. Porque eles não param de atirar. Mas se a gente matar todo mundo que tá na ilha... Boa sorte. É que é esqueleto sergente, ele fica nascendo de volta ainda. Qual é a função do esqueleto? É que aqui, olha, defender o... É, derrotar o He-Man, com certeza. Então, atrapalhar a vida do He-Man. Tem He-Man aqui? Não tem He-Man? Embora esteja andando só de Cirolas. Vai saber que você não pegou um pirata de peito peludo aí. Com aquele cabelo chanelzinho bem ruim. Opa. Você vai precisar... É mesmo. Tem um navio às 11 horas e é pequeno, hein? É, ele vai tentar fugir. Ele vai ver que a gente tá meio que indo atrás dele e vai fugir. Ele já tá fugindo. Não tô achando uma das ilhas. A direção que ele tá não, tio. Ele vai passar por trás da ilha. Não, é que tá, sergente. O Sloop, ele é mais... Quer dizer, a corveta... A corveta. Ele é mais rápido contra o vento do que o da leão. Sim, sim. Olha só. Presta atenção. Eu acho que ele vai parar na ilha. Isso sim, ele viu a gente, tá? Ah, deve ter visto. Achei. Não viu não. Ele tá com luz acesa, tá? Só pra constar. Então ele não costuma jogar muito. É, não costuma jogar muito. É isso que eu tô achando. A gente podia meter aqui por trás da ilha e sair na frente dele. Ele vai pegar ali também. Se a gente meter por trás da ilha, a gente vai ficar... Não, ele tá atrás da ilha. Mas ele tá contra o vento. Depois a gente vai pegar contra o vento. Depois que a gente pegar a ilha, a gente pega contra o vento e ele tem vantagem. Mas aí se ele fugir, a gente sai. A gente sai fora, pô. Vamos ajustar as velas aqui, vai. Vamos ajustar as velas, meio que tem vento forte. Vamos. Uma hide ali na frente, já. Cadê a hide? Eu não vi. Oh, olha pro céu aí, meu. Puta caveira. Eu tava mexendo na vela, meu irmão. A gente tá praticamente alinhado pra onde tem que ir, tá? A gente só precisava mais de velocidade, meu. Ah, essa porcaria dessa corveta deve estar indo pra lá. É... é... na... deixa eu ver onde deve ser isso aí. Oh, só vendo o toque, tá? As velas são pra esquerda, não pra antigas. É, é, eu notei agora. Ah, essa pequena caveira que tá brilhando no céu? É isso? É. É só uma pequena caveira. É só uma pequena caveira. Que dá pra ver no mar inteiro, tá? É só uma pequena caveira com referências a Harry Potter. Caraca. Cracking, bom trabalho. igen porque eu sou... Não quero cabra. É que torpe trancos, esse carro. Criação maior do que tem que ver no kamen. É,ющ'é. Preciso deixar de ficar nesse inimigo. Nós pega-me uma passagem ali,no. Cara, compensa é uma coisa pra seguir nesseière. Ali, tama制, Alabирование do o Kingdom Cup. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. vai lá amassar esse cara sentar a porrada nos caras lá pode subir as duas velas da frente não 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 vai passar muita velocidade vai passar muito rápido nele não vai nem ver se tá tá sobe 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 tudo sobe meio caralho sobe tudo que vai acertar de prima é o pai vai acertar na gente é daí que tá vindo bala não é a torre tá com a curva muito fechada abre abre a curva aí tá aberto vai ter deixado na cidade ai caceta solta um pouco de tela agora não dá tá no canhão já pararam retirando a gente tá ótimo já fechei o buraco aqui beleza para galera desculpa aí tá carrega e se prepara para abordar eu vou afundar o barco dele vai trocando o lugar não fica sempre atirando mesmo porque senão não abre buraco novo eu vou é no buraco novo vou lá a black ops aqui ó os piratas ó tá debaixo d'água não quem tá mexendo galera tem dois em dois caras por debaixo d'água de pistola não tá mesmo caraca afundamos na vida os caras os caras tão vindo aqui o cara vai subir aqui no navio é mas eles vão subir no navio entendeu é eles vão subir aqui no nosso agora e eu já tô com a minha espada em mãos subiu levou bala ele já tomou um tiro na boca desculpou que eu conquistei pra vocês já ainda não ele afundou o navio o bruno tu tá vendo o outro cara o meu não rolou o meu não rolou porque eu tava morto o cara pulou aqui droga hein droga ele entrou no barco aqui ó tá aqui tá aqui atira nele eu tô subindo de volta ele me jogou pra fora do barco e vou morrer nossa os dois tomaram conta do barco morri eu já subi gente morri ah tá droga vambora gente eles estão no nosso barco claro eles estão andando junto matando todo mundo eu avisei que estavam os dois vindo juntos vocês não prestaram atenção mas a gente vai voltar pro barco e vocês eu tava lá no barco deles agora vai demorar pra eu voltar pro barco eles podem sei lá afundar alguma coisa assim ah não vambora vambora foram os dois mais experientes pegar o tesouro não deviam ter feito isso não eu não eu não não eu falei que eles falaram muito porque que mais gente pulou mais gente é o Mateus ah eu fui ué não mas você tem que avisar Mateus você esqueceu como é que era? não falei mas na teoria não era pra eles ter subido né tinha duas pessoas no barco com duas escadas sim mas eu atirei no cara na água e o cara atirou caraca cadê o fiquei no breu ah tá os caras estão embaixo do barco eu acho o Felipe eles estão na parte de baixo do barco se você nascer puxa a espada já tô de espada peraí peraí bruno vambora lá tem um pra cá ou a gente pode todo mundo se aglomergar no deck e atacar eles de uma vez também pode ser morri vamo nasce logo ah morri de novo não é possível matei um deles matou um? é pô tem outra pessoa atirando na gente viu ah legal deve ter um outro barco lá fora que chegou não eu acho que o cara tá aqui do meu lado não eu acho que é a torre mesmo é o cara tá aqui da onde a gente tá mas ele não volta pro nosso barco né cadê ele? abriu tô voltando tô voltando eu acertei onde tiver ele peraí que eu já tô descendo tô chegando tô chegando ah ele me matou peraí mateus peraí peraí desce não ele tá embaixo ele tá no segundo andar lá tá no deck inferior é isso? mano ah velho eu dei uma porrada nele voltei puxa a pistola bruno vamo descer pra largar o dedo eita ai o cara subiu nossa o cara tá tá bem hein tá é não é que a gente não tá o felipe faz o seguinte me espera no deck do navio no deck topo eles teoricamente não tem eles não tem como afirmar o nosso navio entendeu? a gente tá tomando bala a gente tá tomando bala do navio lá fora exatamente é vocês tem que ficar de olho pra afirmar o navio que já estavam dando dano no navio vocês não estão prestando atenção toda vez que nascer tem que ver se tem alguém em volta tudo bem aí você se defende quebrei o cara quebrei o cara agora eu tô indo tô indo encher a tirar a água caralho tem muita água aqui embaixo é da ilha é da ilha é da ilha quem for nascendo tem que limpar tem que ajudar ou tira a água tampa eu tô tirando a água eu tô voltando eu tô voltando o Matheus voltou? Matheus oi fala eu tô tirando a gente daqui eu tô levantando a anca isso 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 que eu ia falar tira a gente mas reporta eu tava de olho eu tava de olho pra vocês que estavam tentando voltar não eles não vão nascer aqui eles vão nascer no barco deles cheguei cheguei tô descendo eu tô tirando água o Felipe tá o Felipe tá consertando né não é mas tem um monte de buraco em cima tá é a água aqui tá de boa deixa eu ver em cima em cima também já não tem mais água já não tem mais água tá tudo tampado não tem um buraco só tô tampando aqui nossa essa bala pode subir na sua a gente a gente acessou com o game pass tá é só é só você mudar a localidade do da sua live aí você consegue já baixar o jogo e aí você vai ficar no o o o o o o Preciso de um reporte Tá, mas você já virou o barco e está indo para um lugar errado? Ele está indo para a sudoeste Não, estou dando em círculos até então Ele está indo para a sudoeste Ó, você está quase de frente para a ilha Continua virando... Segue rumo, segue rumo Está bem na frente, mas ele é pequeno Tá, estou vendo já Eu acho que ela está ali Tem uma ilhazinha Tem uma ilhazinha bem aqui na nossa frente Um pouquinho para a direita Essa mesmo Mas ele tem que passar um pouquinho para... Sim, sim, ela está um pouquinho mais Mas tudo bem, vai lá Show Deixa eu ir para um lugar Que a gente não deve falar o nome Numa live com criança A minha live é maior de idade A minha também Depois que eu virei maior de idade Agora é só maior de idade Ó, ó, ó Que maior de idade De zoto Três, três, quatro... Bom, temos dois bagunos já Ó, tem um barquinho à esquerda ali Que horas? Que horas que ele está? Tá... Sete Ah, ele está indo por um forte Ele vai... Não, tá... Dez, dez É, agora bateu na pedra Vixe, tá... É, tá zolado Pfff Como é que é a narração aí? Nove, dez... Putz, bateu na pedra Ó, é... Prepara para soltar a âncora Ó, a gente está cercado por dois barquinhos, tá? É... Tem um às... Duas... Vai... Duas horas e um às... Nove... Pode soltar a âncora Ah, tá... Tá, mas aí... O negócio é assim... Contra barquinhos Como que tem que fazer? É... Sobe as velas e fica girando no lugar É, então... É, então... Caraca, tem três barquinhos aqui com a gente Um às doze horas Uma a uma E um às nove A gente tá perto da... Da... Da área que tem... Que tem a caveira, cara Vai tá todo... O... O... Agora diminuiu a... Alguém ficou no barco? Do espaço Eu fiquei, eu fiquei Não vou sair Eu tô no barco Na verdade, um desceu, né? É, deixa eu ir lá catar... Deixa eu ir lá catar... Deixa eu ir catar... Mais coisas se precisar Quer dizer, mais coisas se precisar não Mais coisa a gente precisa Essa ilha que tem um buraco no meio? Não, mas tem que ter algo brilhante ali que eu vou pegar. É bem na ponta aí. Peguei uma mensagem na garrafa. E um mapa. Matheus, vai pro... Vai pra onde? Vai pro baú. Vai pro baú que eu vou tentar pegar. Vou ver se eu acho bala de canhão aqui. Que a gente gastou um bocado. É, tem vários barquinhos mesmo, mas estão todos indo pra caveira. Eu acho que a gente vai ter que dar uma volta ali perto também. Guaidu. Por quê? Meu, nenhum barril de pólvora, não? Nada. Não. Nem de bala de canhão, pra falar a verdade. Só consegui achar banana. Ah, achei mais uns. Tem de madeira. Pô, Felipe, sabe um negócio? Não, tem bala de canhão. Eu sei você. Mas sempre quando eu pego... Sabe o... O bala do castor aí? Ah. Sempre quando eu pego ele, eu lembro do Jason? Ah, mas que pergunta, né? Também lembro do Jason. É, vai pegar as balas que ficaram lá, a banana que tá sobrando lá? Olha, sinceramente, eu acho que quanto mais rápido a gente for daqui, melhor, entendeu? Não quer fazer mais uma viagem lá, diz logo, senão não descarrega. Não, não, não. Então, bora. Não, não. A gente gastou um monte de bala de canhão. Sabe aquela ilha que a gente atacou o cara? A gente tem uma quest lá, mas... Pode levantar? Bora, bora, bora. Não, levanta a âncora e o barco pra esquerda aí. Tá, tô virando. Vamos na ilha que realmente é da quest primeiro, depois a gente faz o da garrafa. Ah, a ilha que é da quest é... É pra esquerda. Tô virando. É que eu não tô vendo, porque a vela tá bem na frente. Tem um barco lá na frente, mas ele tá indo embora, eu acho. É aquela que tem um barquinho? Uma corveta? Eu acho... Não, não, não. Não é essa que tá aparecendo na frente aí. E a da esquerda? É uma ilha grande? Ela é totalmente pra leste. Ah, boa. Se ficar o barco pra leste, você vai estar de frente pra ela. E ainda falta. Vira mais, filho. Tô virando. Ô, Felipe, eu sei que você tem que fazer esse... Uau, olha aí esse bicho. Que bonito. Mas você não quer aproveitar que foi aquele sloop lá no forte? Aproveitar que a gente não vai levar bala de canhão chegando na ilha e pega ele e rouba dele? Não, mas... A gente pode ganhar um baú também, né? Ao derrotar o cartão. Tá totalmente pra leste. Como não tem data, cara? Tá cheio pra leste. Olha a pedra. Pô, tô virando. Calma aí. Não é assim. Virou de uma vez ele já vai. Eu sei, mas você continuava indo pra direção da pedra. Olha lá do lado aí, o Leonardo DiCaprio. Bom, a gente tá muito perto. Dá tempo da gente ir ali, cavar o baú e fazer o que você quer. Bom, tá bom. Então, bora lá. Falta um quadrante ou dois quadrantes praticamente. Essa aí, ó. Plander White. Aquela que tá um pouquinho à esquerda, né? Do meu navio. Tá um pouco à esquerda. Isso. E eu acho que tem uma... Como você tá fazendo cavalo de pau? De novo? É, porque a gente já envia pra sair, entendeu? Que diabo é que eles conseguem manejar isso aí? Ah, tranquilo. É só falar quando. É só o cara... É só... É preciso ter na âncora, sargento. Quando eu falar pra soltar, você solta. Sim. É. Tem dificuldade em fazer isso? É, já tá perto do... E só pra constar o outro cavalo de pau, foi eu que soltei a âncora, tá? Eu vou te apoiar aqui, ó. Ah... Isso aí, boa. Boa. Prepara. Prepara. Matheus, eu só aperto a X. Preparação. Ia! Que curva bonita. Olha, eu vou largar a minha estralha e vou lá dar até a ilha pra pegar suprimento. Bruno, eu até deixaria você fazer essa, mas como a gente quer ir lá rapidinho, eu vou fazer... Não, manda bala, manda bala. Manda bala. Aí é bom que você também já vê como funciona a raid no jogo. Tá bom. Porque o baú, meu, daqui a pouco você pega a manha. A raid é nova pra mim e até pro Felipe também. Tá bom. Estou nadando até a ilha. Aliás, eu acho que a gente tá meio atrasada. Não, a caveira ainda tá lá. Eu acho que a gente ficou um pouquinho longe da ilha, né? Não, tá ótimo. Engaixei. Tá. Só tinha esse. Tem, tem muito barril aí, ô, Matheus? Não, tem quase nada. Quase nada de barril, né? Eu nem via via. Ah, já vim. Já descarreguei e vim. Quantos que a gente tem aqui já? Tem oito só. Vai pegar um. Tem uma caveira. A gente tem dez agora, né, Felipe? A gente pegou, você tá contando com o da última? Tô contando os que tão aqui dentro da... Da salinha aqui. E essas caveiras são o quê? São, as caveiras são da outra... São da ordem das almas. Mesma função, vamos dizer assim, mas da ordem das almas. Exatamente. Tem porco, eu quero pegar um porco. Depois, quando a gente pega todos esses baús, a gente tem que levar até onde? É, onde é a nossa ilha, a gente tem que levar até onde? Foi um vendedor, é. É, lá naquela ilha que a gente começou. Pode ser, né? Sim, na ilha onde você começou. Não necessariamente aquela, mas uma ilha tipo daquela. Ainda tinha umas balinhas de canhão na ilha, tá? Mas tudo bem, vambora que vocês estão com pressa. Eu tô... Bora. Arrala peito, pode ligar o carro. Liga o carro. É nóis. Liga o motor aí. Ó, fiz até barulhinho do motor ligando. Bora para as velas. Bota a frente que nós bate. Já botei a vela. Matheus, pode seguir rumo se é para seguir rumo. Tô seguindo. É noroeste que você tem que ir? Não, é. É noroeste. Vira bastante aí, porque a gente vai desviar bastante. Vira para a esquerda aí. Obrigado. Tem ali, tem uma ilha ali. Com barco, inclusive. Então, não é essa ilha. Ignora essa ilha aí. Essa que tá jogando a bala de canhão na gente. Eu até ignoraria ela, mas ela tá atirando na gente. Ah, essa aqui mesmo. Tem um barco ali. Ah, eu vou ficar para lá e para. Vai alguém reparar. Tá, tranquilo. Tô descendo. Tô indo, tô indo. Tá, foi? Beleza. É para atirar no barco inimigo? Não, não. Não, não atira no barco ainda. Atira nas torres. Você conseguir. Ai, eu tô levando dano aqui embaixo. Eu tô aqui embaixo. Mentor. Eu vou passar no barco inimigo. Tem uma galera mandando um zoio aí. Felipe, eu vou pegar o barril explosivo e vou jogar lá no barco do cara. Cara, a gente tá consertando aqui. A gente precisa de ajuda no próprio barco por enquanto, velho. Foca aqui. Tá, pega aí. Eu tô de bobeira aqui em cima, hein. Tá, Felipe. Bobeira não. Tá indo para o barco. Vai lá e ajuda ele. Isso, vai roubar o barco. Beleza, vai lá. Me isolou para o barco dos caras. Vou tirar a... Os buracos do barril no barril não tem mais nenhum. Eu vi que você tinha o barril no barril no barril. É, a gente tinha lá em cima, mas não tem mais. Tá. O que é isso de âncora? É você que tá subindo a âncora deles? É, subi a âncora deles. Vou pegar a cor verde. Tá. A água acabou. O buraco acabou. Tá tudo fechado? O buraco ok, né? O buraco ok, tudo. Tá, então recarrega as armas aí. Pega a banana. Cadê o barco dos caras? Já afundaram? Não, o Matheus levou embora. Vai afundar longe. E o que é que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente vai ter que invadir essa ilha aí, todo mundo junto e matar todos os caveiros que tiver aí dentro. E os caras? E os inimigos? Os inimigos são as caveiras. Ou, ou, então faz assim, ou... Ah, quer acertar aquela, aquela torre? Pera aí. Pera aí. Já acertei, já acertei. Boa. Deixa, deixa dois canhões só descarregados pra gente saltar lá dentro aí. Opa, opa, opa. Que isso aí? Matheus, você tá... Você tá vindo? Pô, tô indo na... Tô na ilha agora. Só tem o barco dele em cima da ilha. Ah, tá. Você é boa. É que ele nasceu e eu tive que apontar a missão. É pra afundar? Vai, detou no barco, cara. Vocês dois, de novo, cometeram o mesmo detalhe, né? Foram os dois pro combate e largaram a gente no barco. Não, mas olha, pode ir, pode vir, tá? Pode ir? E o inimigo? É, vai pra ilha, vai pra ilha. Deixa ele aí, vai pra ilha. Vai largar o nosso barco? Entra na ilha aí, vamos sim. Acho que ele afundou. Ele afundou, ele afundou. Ele explodiu o barril dele lá e afundou na hora. Opa. Entra na ilha e tenta matar o máximo de que ele conseguir aí. Vai largar o nosso barco sozinho, é isso? Ele tá na ilha, eu tô querido, ele tá na ilha. Eu sei, eu tô tentando acertar ele. Ele me acertou. Ah, eu cheguei na ilha. Vocês que falaram pra largar o barco sozinho. Eu não queria. Olha, o cara tá lá em cima. Eu acho que ele explodiu tudo aqui. Ele tá com o maior jeitão de quem vai pro nosso barco, não sei porquê. Ah, deixa ele, se ele for, ele vai me pegar lá. Tem um monte de gente na ilha, tá? Não tem só aquele cara, tem mais de um. Como assim que tem mais de um? Tem mais de um, você é mesmo. E eu tô sem munição. Ah, é por isso que eu falei, tem mais de um. Ah, tá, não, tá. Você tava tratando como se só tivesse uma pessoa. É que só fica uma pessoa no barco. Não é, não. Então, tem mais de um. É aquela, né? Quando a gente tiver por vida... Que caraca! Nossa, quase morri. Quase morreu? Eu morri. Saíram umas dez caveiras na minha direção. Então, mas é porque tem mais do que dez. Tem muita caveira aí. Eles tão roubando nossos baús. Eles tão roubando os baús. Eles tão roubando os baús. Ah, caramba. É, agora eu tô morto. Não era pra chegar com o baco aí, man. Não era pra chegar com o baco aí, man. Não era pra chegar com o baco aí, man. Nossa, o navio tá afimado já. Nossa, o navio... É, já é. Nossa, o navio tá afimado. Eu falei pra você que não era o certo fazer isso. Perdeu tudo que fez até agora. Eu falei pra vocês. Eu não sei quem foi que falou pra todo mundo sair do baco. Eu já tinha saído faz tempo. Matheus, eu falei pra você que não era pra chegar aqui na ilha, cara. Você inventou de chegar aqui na ilha, cara. É, perdemos o baco e tudo que a gente fez. Ele é ousado. Ele é ousado. Olha, ele é um menino ousado. Você falou assim, ah, gente... Eu falei assim, vamos lá fazer a... Agora eu aproveito que tá aqui do lado. Você falou, não, vamos na ilha primeiro e a gente passa ali daqui a porra. A gente passa ali depois. A gente fez exatamente isso. Tá, então. E não deu certo, perdeu tudo que fez. Mas tudo bem. Não, mais ou menos tudo bem, né? Faz o seguinte, pega tudo. Mais ou menos tudo bem, duas horas. E leva pra... Leva pra ilha. Pega tudo e leva pra ilha. Que a gente pega o baco e vai ficar cá. Pega tudo, cara. A gente não vai nascer lá. Eu nasci lá. Pior é que eu nasci e apertei o botão. Quando apertei o botão, eu fui pro... Eu fui pro barco. Tá aí, eu não... Não, consegui matar um cara, mas... Não adiantou nada. A gente tá no barco aqui muito longe. Não tem nada a ver. Nós estamos muito longe. Tenta vir... Tenta vir pra cá. Pra essa ilha. Subindo lá, pô. Eu vou estender tudo aqui na... Na beirada da ilha. Eles só vêm e pegam e a gente dá no pé. Tá, mas aí tem que... Não, mas... Os caras já começaram a pegar o baú, não começaram? Não, aí já tem um baú baixo. Puta, morri. Não, então os nossos baús aí... Você tem que pegar todos os baús e levar pra ilha, porque eles vão sumir. Você sabe disso, tá? Quem tá aqui comigo? Então, é exatamente isso que eles estão fazendo, Felipe. Tá bom. Felipe, tu pilota. Eu jogo a corda. As velas. Tá, tá. Vamo lá, vamo lá. Eu tô morto. Vai nascer aqui com a gente. Não, tudo bem. Aí, quando você voltar, Bruno, você já vai nascer no barco. É. Tá bom. Tu sabe onde ele tá? Ah, eu morri. Sei. O cara me matou. Bom, mas volta lá de qualquer jeito. Volta lá, volta lá. Não importa. É, a gente vai voltar lá pra tentar diminuir a bobeira, né? É. Prejuízo, né? Se eu não me deu, a gente tem uns 10, 20 minutos. De que os baús ficam boiando. Ah, mas aí os caras podem pegar os baús, você sabe disso, né? Não é exatamente... Ah, mas a gente é mais rápido, né? Se o vento estiver a favor, a gente se grava em um. Certeza? Não tá a favor. Tá sim, tá sim, tá sim. Não terminei nem de fazer a curva ainda. Tão no vento já. Botar a velocidade nessa curva. Bruno... Tá aí atrás, muito bem. Oi, tô aqui, tô aqui. Tu sabe a direção... É, a direção... É uma cadeira brilhante no alto. Essa é a direção. É mesmo, né? Um pouquinho pra esquerda, tá, filho? Porque nós estamos passando perigosamente aqui do lado da pedra. A direita, quando a gente virar essa pedra aqui. Junior, a gente adiantou o jogo trocando a região do Xbox. Só isso. Ô, Matheus, de que lado a gente estava na ilha? Do lado mais alto ou do lado mais baixo? Do lado que tinha pedrejulho. Do lado que era uma... É do lado mais alto que a gente estava. Vira agora tudo pra direita. Eu espero estar certo. Vira pra direita, vira mais. Vê se tem como colocar... Não, não, a gente vai fazer a volta mais longa, Sargento. Bom, já foi, agora é. É, vai, deixa reto, deixa reto. Ele falou que a direção é essa, cara. O que eu posso fazer? Perguntou com o Erolado. Eu perguntei com o Erolado. Já foi, já foi. Vai, vai. A gente faz um pouco pra esquerda, vai um pouco pra esquerda. Pra gente aproximar mais de onde estão os baús. Isso. Segura reto, segura reto. Matheus, você consegue ver os baús? Tô enchendo os canhados. Tá, tá bom, já sei. Direita agora, direita, 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 direita. Tudo pra direita. Não é essa ilha à esquerda aqui. Não, não é. Vira à esquerda. Pô, tô achando que é a ilha à esquerda. Não, não é. É, então, vai. Agora põe reto. Põe reto. É, vai. Já vira pra esquerda com tudo. Caraca, a ilha lá atrás. Vai, temos que correr porque tem uma corveta lá. Se a gente tirar a tempo, a gente pega. Faz. Esquerda com tudo. E vai alinhando que eu vou virar a vela. A vela já tá virada. Não tem muito que virar, por enquanto. É, nunca entrar. Ó, carreguei todos os canhões. Tá no máximo. Tá, boa. Vai virando. Vai virando que nós vai bater logo no vento. Aí, o vento bateu. Pronto. Vai acertando já o navio. Tá, isso aí já tá no esquema já. Júnior, como o Felipe falou, o negócio é virar australiano. Tá certo aí o barco? Só mais um pouquinho. Deixa reto agora. Deixa reto. Deixa reto e vai. Deixa eu trocar minha pistola pra um bacamarte. Ah, de trás tá ajustado. Vou de tudo mesmo. Tá, já tô todas ajustadas. Acabei de ajustar todas. O bacamarte fica mais fácil de matar. Ninguém matou os esqueletos lá dentro da ilha ainda. Não, ninguém. Vira pra direita, Felipe. Vira aí. Agora vai à direita. Não, tá. Agora eu tô vendo. Vai jogando pra direita. E aí, onde que a gente tem que aproximar? Vai à direita, Felipe. Exatamente do direito. É essa pedra alta aí, ó. Esse penhacho que tá ali. É pra acertar aquela torre? Não. Não, ainda não. Ajeita, ajeita reto. Cadê os baús? Eu nem tô vendo. Olha, tá vindo bala, hein. Então é ali, 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 na frente. Quantos baús estão lá, Matheus? E ali é um macaco. É, eu acho que sou. Pega lá, pega lá, que eu acho que é só o que sobrou. É só o que sobrou. Olha o barco inimigo lá. Olha o barquinho vindo. Acorveta a vida aí, acorveta. Sobe todos na tela. E fica tirando pra meter bala nele. Tô subindo. Olha, tem um baú lá na pedra. Subiu todas as velas. Solta. Subiu, subiu. Cara, tem que ficar de olho. Esses caras não vão entrar aqui, hein. Sobe a âncora, sobe a âncora. Subiu, subiu. Então fica aí, Felipe, eu vou tentar pegar o baú da água. Tem um aqui, ó. Tem uma caixa aqui. Eu não sei se pega essa caixa que ela vai invadar, né? É a caixa de... É a caixa de... Não, tem um baú aqui. Tem um baú aqui. E atiraram em mim. Onde você tá, sergente? Eu não tô nem vendo você mesmo. Nadando de volta pro barco. Então não foi tiro, foi... Meu irmão, meu irmão, tô no seguinte. É o tubarão. Falou em roubar. Tu tem que entender que o sangue carioca aqui, por quanto é mais perto. Tem um bando de caixa aqui. É caixa ou é baú? Tem uns baús aqui embadados, hein. Aonde eu tô passando. Olha, eles falaram na ilha, viu? Bem na frente do navio. Bem na frente do navio. Tudo submerso. Nossa, tá cheio de baú. Todos os nossos itens são aqui, hein. Vai lá pegar. Eu tô. Eu tô. Ah, eu desci também. Ô, Matheus, faz o seguinte. Fica no barco. Esquece. Eu fico, eu fico. Pode ir. Pode ir, pode ir. Não, a ideia... A ideia é deixar o Matheus que é mais experiente. Qualquer coisa, ele entra em combate. Tá bom. Você tá conseguindo pegar? Não. Não. Nem eu. Tá com erro. Ah, bugou. Que merda, gente. Estão perdidos. Eles estão perdidos. Não dá pra pegar nada. Os que afundaram? Aham. Na verdade, agora não tá vendo onde eles estão. Não tem ação pra pegar eles. É, não tem ação. É como se eles tivessem presos dentro do barco ainda. É como se fosse só uma perfumaria, entendeu? Não tá nem aparelhado. Não dá pra pegar. Ele só tá ali, gente. O pior não é isso. É porque a gente demorou. O pior é que eu mergulhei. Ah, então, Filipe, já que a gente também não tem nada a perder. Vamos logo fazer esse tabacaré de cabelo aqui. Pega esse dia lá, Bé. Ah. O que eu falei pro lado errado também, né, Bárbara? Pelo nome de Deus. Bom, eu consegui pegar um baú, tá? Ó, tem um cara aqui na água. Bem na frente do navio. Ele vai subir aqui. Tô voltando pro barco. Sai daí, que ele vai te derrubar. Tá, ele vai ficar lá perdido tentando pegar os nossos baldos pra se tentar que não dá pra pegar. Fica de olho nas escadas, Filipe. Vai subir um cara, um cara só. É, ele vai subir. Mas vocês não falaram qual, né? É, pra mim... Fica de olho na direita e fica de olho na esquerda. Beleza, tô contigo. Por que que o barco não tá girando? Alguém arrumou o barco? Não. Eu não mexi, não. Alguém baixou a vela, pô. Por que que o barco não tá girando? Eu não mexi em nada. A vela da frente aqui tá baixada. Tá aqui o cara, tá aqui o cara. Subiu? Não. Não, tá mais claro. Eu acho que ele me viu em cima e desceu, cara. E colocou. Tô contando que é uma tecla na boca. Eu vou olhar na prancha. Subiado por aqui. Ele tá aqui embaixo do barco. Ah, então vai cair? Então toma. Ele me deu um tiro. Ó, subiu, subiu. Desceu. Tá, deixa ele. Já tomou um tiro. Me derrubou. Dei um tiro nele também. Matheus e Felipe estão no barco ainda? Tô subindo a âncora. Pô, o cara tá subindo no barco. Matei, matei. O cara é bom, hein? O cara tá subindo no barco, meu. Ah, beleza. Obrigado por comunicar essa parte importante pra tripulação. Acabei de matar, ué. Quando você tava aí, falando. É, tá subindo. Tá ele aqui na minha frente, ó. Mano, tá batendo palma pra mim. Por que o palhaço? É, dá um ativismo. Ô, Felipe, para de virar. Para de virar que dá pra acertar o barco dele daqui. Tchau, manezão. Eu vou ir pra aquela torre, tentar pegar aquela torre ali. Que ele vai ter bala no barco dele. Bom, eu tô nascendo. O que é que faz? Fica no barco. Vocês dois foram pra ir, não tem pressão. O cara tá metendo bala aqui. Fica porque é capaz de eles tentarem entrar aqui. Tá, beleza. E a gente talvez precise... Defender também. Ninguém. Esse lado. O barco dele está sendo desculado que ele ainda. Se fosse só a ilha, eu acho... É você que tá saindo com o barco? Não, são eles. São eles. São eles. Pô, eu tô sem bala de canhal, é isso? Uhum. Fica. Bacanagem isso. Nossa, lotou de água. Nossa, o nosso barco tá afundando, gente. Como? Puta merda. Ninguém viu, né? A gente levou... A gente levou um tiro. Não, tenta tirar aí. Fica no... Tá, alguém atirando. A gente tá tirando água. Tenta tirando água. Ô, Felipe, fica viando nos caras. Se eles vierem pro barco, fala. Não, eu tô consertando. Deixa que eu tirar água. Então tá, eu vou subir. Então eu vou ficar viando nos caras. Ó, matei os 50 pontos. Vai aí. Vai, vai aguentando aí. Tô voltando pro barco pra ver como eu posso ajudar. É, os caras tão... Olha, eu acho que tem que consertar. A água zerou e tá consertando. Ah, então beleza. De qualquer forma, eles tão tentando voltar, tá? É, eles vão tentar voltar pra pegar a gente. Não, eles tão tentando ir pra ilha. Acabaram nossas balas de canhão. Acabaram todas? Todas. Eu falei antes que a gente tava ficando sem munição. Caraca. Vai bater na gente. Vai nada. Vai afundar aí. Vem com tudo, hein? Vai sim. Tá bom. Ó, mais... Mais arma embaixo pra tirar. Eu tenho umas balas aqui. Eu vou colocar no barril. Olha, o cara pulou do barco, eu acho. Ele tá dentro do nosso barco. Não, tem gente. Tem ainda umas balas de canhão. Ele tá dentro do nosso barco. Ele tá dentro do barco. Ele tá dentro do barco. Caraca. Olha o parceiro dele aí, ó. Pode, pode falar. Pode falar. Ó, tá na cabine. Tá na cabine. Cadê ele? Saiu. Ele correu cá fora. Não, os dois estão dentro do barco. Caraca, o cara passou por mim e atirou. Eu nem vi aonde. Ele foi pegar a munição. Foi. Mas isso é sacanagem. Ele pega a munição no nosso barco? O cara desceu. O cara desceu. Sim. Ele tomou um tiro na boca pra deixar de ser otário. Mataram alguém? Eu matei um. Matei um. Saíram pelos vistos do barco. Vou tirar água. Ó, tá intrigando água. Tirando, tirando. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Outro inimigo? Só um morreu. Tinha outro aí onde tá cheio de água. Sério? Tinha, pô. Não matou os dois. Eu matei um. Mas você tem que falar que você matou. Ah, eu matei um cara de baixo. Eu não sei o que. O la la la, o xixi, xixi, lespe. Ah, eu matei outro, não tem ninguém. Ah, então eu matei o la la, o xixi, xixi. Ah, consertou o buraco. Só tirar água. Beleza, a água já foi também. O lago já foi. Será que eles nasceram aqui perto? Deve ter nascido no barco deles. Cadê o barco deles? Tá cedo, tá cedo, procura eles aí. Pô, por que os caras querem brigar com eles? Porque eles não gostam da gente. Porque eles querem a ilha e a gente... Conquista, conquista! Ah, caraca, uma conquista colocou pra mim. Ignoring the lose of the engage. É, dá um tiro de bacamate pelas costas dele. Eu tenho certeza que eu não dei um tiro de bacamate pelas costas. Mas eu dei. No la la la, o xixi, eu dei um teco nas costas dele. De cheio. Bora, galera. Qual é o papo? Quatro. 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 Tripulação tá a 130 minutos, jogado. Não queria, também não queria. Olha, na ilha... Cadê? E agora? O que é? Então, o set era achar o barco dos caras. Vamos ver se tem alguma coisa no barco deles, né? Mas aí é melhor só dois saírem e dois ficarem, entendeu? Então, volta o Felipe ou o Matheus. O barco deles afundou quando bateu na gente, eu acho. Matheus ou Felipe fica. Tá, olha só. Matheus ou Felipe, um de vocês dois tem que ficar no barco. O Matheus nem tá no barco, cara. Eu não tô no barco. É, então eu... Ele não avisa e ele sai do barco. Eu já falei que tava saindo. Falei que fui na ilha por eu virar uns caras, Felipe. O Bruno, vai lá com o Matheus lá, matar os bichos lá. É na ilha? Ó, morre. É, vai lá. Eu fico com o Felipe. Vai precisar demais que depois da ilha. Vai precisar demais que depois da ilha. Vai precisar de três. Felipe, tu fica sozinho? Pera e eu voltar. Não, eu espero ele voltar. Não adianta sair sem ele estar vivo aqui. Ah, ele morreu? É que o que eu tô falando, morreu. Você não viu ele falando, ele morreu. Deixa eu ver como é que eu tô de uma rissão. Tô cheio. Tô bonito, erótico. E o que que é pra achar nessa ilha, hein? É pra matar todos os esqueletos que tem lá. E tem um cartão de esqueletos. É, tem que matar todos os esqueletos primários. Quando você mata ele, você pega uma chave dele e aí você consegue... Achar um baú. Abrir um... Abrir a sala desse todo. Então, quem vai pra ilha? Não é. Ahn? Matheus, voltou já? Eu voltei. Vão todos vocês, eu fico. Beleza. Tá, beleza. Vai em grupo, né? Vai em grupo. Ó, faz isso aí. Eu vou aí e vou atrair todos os esqueletos. Igual a Ordem. Vocês ficam só metendo bala neles. Tá, pera aí, Fluminho. Não, não perde tempo, vai matar o capitão. Ué, mas eu não sei onde tá o capitão. Eu sei. Ele fica lá, não sei você, né? Vai subir nessa torre aí? Todos os capangas dele com a piquinha azul na cabeça. Pera aí, Matheus, calma aí. Matheus, tu tá longe demais. A gente não vai ter como te dar suporte. Tá, vambora. Ó, vou entrar e vou chamar a atenção de todo mundo. Ah, não foi muito bem isso que aconteceu, não. Ih, morri. Porra, o bicho defende mais espada do que eu? Se eu falar pra vocês que eu quase morri dentro do barco a hora que eu fui subindo. Tô voltando. Faltam só quatro. Tu ainda tá vivo? Tô. Vai correndo aí. Se tu morrer, fala que aí eu não pulo. Não, não. Tô vivo ainda. Faltam três. Tô matando eles de pouquinho em pouquinho. Tá, tá. Ah, não está. Tô indo. Se eu tivesse dado um lag, eu tivesse caído da escada da ponta de cima pra ponta de baixo. Tá entrando, bicho. E aí, é pra ir, é pra ir, é pra ir na ilha. É, é, ainda dá pra gente ir. Continua insistindo na ilha que a gente vai tentar matar os bichos lá mesmo, Brunão. Beleza, tô indo, tô indo. O Bruno tá já na água? Tô, tô na água, tô chegando. Tá. Tá, eu vou esperar e a gente vai junto. Tô vendo vocês dois por aí. A gente vai... Ó, a conquista. Pronto. Sei como. Acho que todo mundo morreu. O que foi aí, Brunão? Hã? Acho que eu matei todo mundo. Parece, porque eu não tô vendo ninguém. Entrei. É. Foi. Tô com uma corneta aí. É, eu ouvi. Tô pensando em ir na ilha. Será que ela vai pegar um bichos lá? Ó, 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 ó. Saiu um monte. Ó, ali o esquema, tá? Fica pulando bastante, porque eles erram a ilha. Bastante. Tá. Ah, que legal. Vamos dizer isso. Eu morri, tá? Eles não nadam, né? Não, não nadam. Mas eles atiram em você na água. Mas eles atiram. Se eles tiverem sem arma, pra atirar em mim na água. Eles sem arma. E aí, peixinho? Porque eu tô até segundo, com certeza, não tem arma. Porque eu precisei... É, o problema é o seguinte. Eu tô mantendo dois deles me olhando aqui. Tentando me acertar na espada. Só que eu tô sem munição pra minha arma. Ai, viado. Eu tenho barata. Quase morri. Ó, eu como minha barata... Se você reparar que você vai morrer... Corre, corre. Não tiver essa manhaca. Fica correndo na ilha, que dá tempo de chegar lá e ajudar vocês. Não, eu tô... Eu tô na água. Só que eu tô sem vida nenhuma. Quebrei um. Tá, então volta. Tô voltando pra ilha. Ah, o cara me acertou. Eu não sei onde eles estão. Achei um. Provavelmente ele também me achou. Achei foi dois. Caraca. E aí, bichinho. Morri. Caraca, tinha uns três em volta de mim. Caraca, que cê liga. Não, é bicho. Os caras estão com uma pistola, os esqueletos estão com uma meia vizinho, claro, viu? Eles não erram em tiro. O Brunão. Não, mas ele já era. Oi? Segura um pouco. Segura um pouco. Olha o Matheus aqui morto. Olha, eu vou... Tudo junto. Tá bom, tá bom. Tô no bairro. Eu te espero, Matheus. Pode deixar. Tá. Não, acho que você vai nascendo aqui, ó. Eu já nascendo. Eu vou dar um dano aqui, né? Pelo menos de teste. Ô, Felipe, faz o seguinte. Sobe no mastro. Sobe no mastro e dá uma olhada em volta. Vê se tem um barco perto. Porque se não tiver, você dá um pulo lá na ilha rapidinho e ajuda a gente. Olha, eu tô bem em cima do mastro com uma... Com uma sniper aqui. E tu conseguiu acertar os caras? Não, não tem barco nenhum. Não tem nada, mas... Vambora, vambora. Não, fica aí. Vai que aparece um esqueleto até deu um daninho, mas é pouca coisa. Não, fica no barco. Vai que aparece um esqueleto na toa e eu já era. Melhor. Vai pra afundar e não te levou. Melhor a gente ter proteção do que não. Ô, Matheus. Se você entrar, botar a cara nesse portão aí e eles vierem pra cá, pra beira da água, eles não entram na água. Não, tudo bem. Mas o problema não é os que não entram na água. O problema é justamente os que atiram. Os que atiram é que estão com uma milha só. Cadê eles? Eu acho que sim. Até vale a pena eu tentar correr e bater um pouco aí. Eu acho que eu eliminei uns três. É, caiu uma galera. Eu dei uma disparitada. Caraca. Tem alguém atirando em mim, eu não sei de onde. Aqui fora não tem mais nenhum. Caiu. Eu tô sem banana, hein. Aqui fora não tem ninguém. Eu pulei na ilha, aqui tem. Ó, tá indo uma horda nova. Olha, aqui onde eu tô tem munição, hein. Vixi, tomei. Nossa, tomei uns três tiros ao mesmo tempo. Nossa, tem muitos aqui agora. Morri, morri. Tem muitos. Ô, ô, Matheus, tá me vendo? Não, eu não tô nem aí. Eu tô ali onde você explodiu. Ai, caralho. Pelo menos tem um monte. As torres não estão aqui. Nenhum esqueleto, né? Morri. Eu dei uns tetos num monte. Não, aonde o Matheus explodiu, tem munição na parte de cima. E aí, qual é a parada? É pra gente, de repente, tentar ficar lá, porque lá a gente recarrega e fica atirando. Pode ser. Só o Bruno pra me alegrar num momento desse com essa música feliz. Ah, faz um acenário um pro outro aí quando tiver no parque dos carratos. Tô esperando abrir a porta, ele já foi embora. Ah, já, já, será aí. Na próxima eu faço. Acenar um pro outro? É, se acena pra alguém dentro do barco lá, ele... Eu tentei acenar pro cara, mas eu não consegui. Eu juro pra você que eu tentei. Opa! Brunal, cadê tu? Já foi? Tô aqui. Não, eu tô no barco. Matheus, como é que tá? Nossa, tá péssimo. Tem muitos. Tá, tamo indo, tamo indo. Eu sei, tenta se manter vivo. A gente vai entrar pelo outro lado agora, eu vou tentar pelo menos. Eles são farmadores, eles são farmadores. Eu matei um cara que tinha armadura mais top de todos, mas o resto não chegou. Tranquilo, a gente vai tentar... Tem como entrar pelo outro lado? Não sei, não tem tempo. É, porque a gente só tá entrando... Eu acho que tem, porque eu vi alguém atirar e foi o Felipe, né? Fui eu, fui eu que atirei. Tem uma entrada aqui, ó. Tem uma entrada aqui, ó. Bora, Brunão! Olha mesmo, pro outro lado. Poxa, o clínico eu não tô com medo. Mara! Caraca, eu já dei três tiros! Agora sim! Ah, os caras não morrem, velho. Eu vou lá na torre, Felipe, pra matar esses caras. Então, Bruno, é porque agora eles mudaram. Ah, agora eles não são mais esses esqueletinhos normais. Você pode ver que eles estão com uma parede meio escura, meio embrolhada. Bruno, lá na torre tem banana. Aquela porra aqui, ó. Vem comigo. Ai, vamos correr. E tem munição aqui também pra pegar. Ó, chegou um barco, chegou um barco. Sou eu, sou eu, sou eu. É você? Agora eu vi. Sim, a gente tá no mesmo local. É, se acertar, né? Ô, ô, Rafa, sabe aquele ditado que diz que na prática a teoria é diferente? É, mais ou menos o que acontece aqui. É, mais ou menos o que acontece aqui. Tô tomando muito tiro. É exatamente isso que ele fala. Boa. Ai, maluco. Me cheio. Voltei pro barco, vou pegar a munição. Boa, boa. Boa, boa. Aê, homer. A gente tá só rumo aqui o barco mais pra frente. E eu acho que todos eles morreram. É. Agora veio a segunda, ó. Veio mais uma onda agora. Ó, tem banana aqui onde eu tô, hein. E tem munição aqui nessa torre dentro. Ô, caraca! Ah, mas eu vi que tá espadinha, que tá bacana ainda. Dá pra... É, se eu tiver... Ah, quando eles estão de espadinha, não é fácil. Porque eles não correm. Sim, mas acabou a munição. E agora? O que eu faço? Aliás de você. Vou atrair eles lá pra onde tem munição. Enquanto isso, vou tentar pegar a munição e matar eles. Ó, dica, tá? Se eles passam pela água, eles ficam mais dentro da vida. Sim, sim. Só que a munição acaba rapidinho, né? Tem munição aqui nessa torre. Tem munição aqui nessa torre. Tem quatro deles aqui comigo. Só pra... Só pra constar. Isso, vem. Todo mundo aqui no barco. A Marte do tio e do Du. Ih, não deu muito certo, não. Vai. Ae. Boa, Matheus. Valeu. Obrigado. Vê que tinha munição aqui. Ó lá. Tem. Tem aqui. É onde eu tô. Tá aqui onde eu tô. Mais uma onda. Onde tem a munição? Não acho que... Aqui. Aqui é onde eu tô. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Caraca, os caras subiram aqui meio que no desespero pra mim matar. Tá. Fui parar lá de fora. Caiu na água. Caiu. Fui parar fora da ilha. Puta, eu não achei munição não. Tá em cima. Tô rodei em cima que você acha. Iiiiiiii. Ó, esses aí que acabaram de nascer, não deixem eles virem na água, tá? Por quê? Que eles ficam mais fortes. Nossa, tem muitos. É, eu tava lá na torre. Muitos atiradores. Muitos atiradores. Putz, os caras... Muitos atiradores. Não é nem os de espada. Os de espada você mata, tranquilo. É o atirador. O atirador... É, o atirador tá tenso. Meu, vamo falar sério. Eu imagino que você ia ter tanta dificuldade de jogar no C.O.P. Joguinho cartonês. Você falou assim, mano, não deve ser tão... Pega de trás, Bruno. A gente tá pelo menos. Cuidado aí, Bruno. Meia hora tentando essa ponta ali. Ou mais. Ô, Felipe, você consegue atirar tudo aí, Bruno? É, não. Mais ou menos. Cara, me deu maior teca na boca. Tu não podia atirar nos caras na beira da praia, não? Morri, hein. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Correm, 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 correm. O que foi? Correm, corre como se não houvesse amanhã, Bruno. É, os caras fizeram todo um estudo aí. Poxa, que bacana, hein. É, nossa, hein. Que necessidade sexual da menina. Meu Deus. Mas é fã... Ó, matei dois de arma, hein. Ai, o pessoal tá ficando violento. Nossa, tá... É, mas tá tensa, viu? Tá assim. Tá difícil, acabou a banana. Banana tem no barril. Em volta da lagoa, lá dentro. Eu vou trocar a minha arma aqui que eu vou entrar com duas pistola... Ó, ó, a bancamarte e a pistola. Já tô indo aí, peraí. Ó, vou... Não deixe eles seguirem na água, porque se eles vão na água, matar eles fica dez vezes mais difícil. O... 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 Mateus? Hum? Vê se você consegue atrair eles pra onde tá o barco. Pro lado de fora, onde tá o barco. Tá, vou tentar, peraí. É você que pulou aí fora? Eu não sei onde eles estão, mas... Perdeu. Beleza. Ali naquele portão lá, que eu vou tentar largar o dedo, né? Ó, tão vindo aí, tão vindo aí. Boa. Fui eu. Tão nascendo mais. Mais um. Fica aqui. Junta com o Bruno ali. Mas eu tô sem... Sem arma, sem nada, mas... Fica do... Não, pula pra dentro lá. A gente só tem três tiros de canhão, hein. Pega aí, leva todos eles pra cá lá, que o Felipe mata todo mundo de canhão. Eu tô... Eu tô de canhão nele. Opa, foi mal que eu dei esse tiro muito alto. O cara tá na água. Boa. Ah, caiu. Morri, morri. Pô, eu tô sem bala de canhão. Parecia ele carregar, peraí. Pra falar a verdade... Boa. Nós temos só... Falta mais um. Sete balas de canhão. Sete balas de canhão, tá? Pra falar a verdade mais nenhuma. Não dá mais pra fazer essa tática. Ah, daí depois a gente pega no forte mesmo. Deu ruim, então. Porque agora é que eles... Deu ruim. Vem pra praia. Vem pra praia. Tô voltando. Pronto, ó. Tô aglomerando aqui de novo. Ó, alto pra cacete. Tiro que eu dei. Tiro que eu dei. Voltei. Boa. Boa. Maldade é o nome, neguinho. Vou matar esse aqui. Alguém dá um tiro de sniper aí. Eu acho que vocês tão gastando bala de canhão à toa. Com os malucos só que não ir. Pega sniper e dá... Ó, o Guru não foi aí atirar. Pronto, já foi. Boa. Vê se tem mais lá dentro. Contrato inspirado, hein. Ó, mais uma. Caraca, mano. Não para, mano. Ô, Felipe. Eu vou botar as balas de canhão lá de volta. Se você precisar, pega, tá? Tá. E eu vou... Vou pra ilha também. Eu tenho carregado esse aqui, ó. Vocês tem que tentar chegar no capitão. Vê se alguém acha um... Uma... Um barril de bola, alguma coisa assim. Não tem mais. Acabou todos os da ilha. Onde vocês estão, meus curiosos? Eles estão indo pelo outro lado. Ai, caindo fora do barco. É porque eu senti... Eu não sei se foi só comigo. Mas eu senti que o progresso todo foi reiniciado. Que a gente saiu da ilha. Mas a gente não saiu da ilha. Por quê? Vocês estão matando o esqueleto simples? É, porque a gente está matando os esqueletos que já tinham aparecido faz tempo, cara. O que eu estou falando que tem que matar o capitão, cara? Mas ele não está aqui ainda, Felipe. Mas ele não está aqui. Tem que estar, cara. Nossa. Ah, pega aqui. Ah, cacete. Tem um aqui. Tem um de olho verde aqui. Tem um de olho verde aqui. Verde o esqueleto contra a galera. Eita. Agora cadê o esqueleto? Nossa. O cara mandou uma foto aqui do Mecaduriz. Controle do Sea of Thieves original por mil reais. O cara está vendendo. Mecaduriz. Acabou. Oh, a gente podia leiloar um em. Já imaginou? Já imaginou? Já imaginou. Dois pau. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. É, eu também. Ai, morri. Morri pelas costas. Esses grotinhos pararam de me atirar, pelo amor de Deus. Tomeu o tecnoite? Você tem que comprar, entregar a nota fiscal no site da Microsoft. E se você for um dos 48 primeiros que fizer isso, eles vão te chamar para um evento para streaming no canal da Microsoft. Eu não sei o que vão dar. Ah, é para baixo, né? Ih, caralho. Os caras estão invisíveis. Caralho. Tem certeza que isso ganha conquista? Não, bom, eu acenei para o Bruno. Nossa. Só fui. Caralho, os malucos estão invisíveis, velho. Para. Caralho, o Felipe. Felipe, você quer posicionar o canhão? Oh, DK, tudo bom, cara? É, o DK entrou, você voltou? E aí, DK? Caralho, disse que veio prestigiar aqui. Ah, eu estava cheio de bala de canhão, cara. É, gente, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito. Caralho, eu estou. Prepara para dar um tiro de canhão aqui em mim. Espera aí que eu estou subindo. Eu ia... Caraca, o Felipe foi você que fez isso? Tiro de canhão, tiro de canhão, tiro de canhão. Eu não consigo enxergar eles aqui. Eles estão todos invisíveis, cara. Pô, eu só estava com duas. Caraca, tudo invisível, esses esqueletinhos, velho. Meu, a escada pega neles. Então, mira na cabeça. Entre os olhos. Eu acho que tem que acertar a cabeça, tem que acertar aqueles olhos com esses caras. Espera aí, tu quer me dizer que esses tiros de canhão que eu dei neles... Não matou? Não, não, acabou os tiros também, tá? Não matou. É. Vai ter que ser na bala e na espada, porque... Meu, eles não estão morrendo. Na espada eu não consegui matar, não. Eu morrei. Eu acho que de noite não dá pra matar eles, tu não. Pode ser também. Ah, vou meter uma tática Call of Duty aqui. Fanchou a beirola do olho pra fora aí. Nossa, eles atiram bem. Cara, não tá dando efeito não, tio. É, só que o horário ainda é uma e meia. Mas eu notei que eu consegui matar um, eu não consegui matar dois deles usando uma pistola. Na pistola mano, eu enchi eles de tiro na boca. É, eu também. Não vai eu. Não vai eu. Cuidado que agora tá tendo tubarão entre o navio e... Ah, era como se eu não bastasse, né? É, a gente só se ferra cada vez mais. Ai, tomei a mão deia do tubarão. Puta merda. Ó, o tiro de canhão não tá adiantando nada. Olha isso mano, o tiro de canhão não tá dando os efeitos nos caras. Morri, morri com o tubarão. Não é possível, tá com uma pegadinha depois. É, tem um tubarão aqui. Talvez tenha que... Tente invadir a ilha ao invés de matar, ao invés de bater neles. Vai na torre lá. É, o que eu tô fazendo? Tô indo pra lá. Vou dar o balão, apagar a parte. É, ao invés de matar eles, invade. É. Felipe, onde você está, Felipe? Ah, Felipe tá invadindo. Tem um cara ainda atrás de você. Tem um cara ainda atrás de você. Tipo, lá dentro de dentro. Sobe, Felipe, que eu vou tentar segurar ele. É só um... Dois, três... Uma porrada. Então me diz como é que mata esses caras, porque tá difícil pra mim, tá? Eu não sei também. Vou descobrir. Ah, peguei um aqui. Não ri. Me atacou. Como que matou ele? Não, não. Eu não matei eles. Tá, entendi, 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 entendi. Eu vou ignorar eles e vou tentar invadir a base. O que que é? Mano, eu invadi e não deu nada. Caminho. É alguma coisa relacionada à luz, velho. Eu não acho outra opção. Ah, é... Pega a lanterna e esfrega na cara deles. P***. Pega isso. É a lanterna que tem que fazer. Mas a lanterna vai matar eles? Tem. Não, é. É, é. Ah, eu tô com a lanterna, olha. Valeu, DK. Eles... Pode crer, é isso mesmo. Eles ficam mais fracos? Não, era isso, velho. Tinha alguma coisa. Era o X da questão. É, só que como é que eu bato eles? Os caras são invisíveis. E o cara é a ponta era meia, velho. Bora lá, bora lá. Não, o iluminão... É, eu tô iluminando aqui. É, o iluminão bate. Vem, vem aqui. Tô chegando, Bruno. Só que eu vou morrer. Vai, 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 vai. Quebrou, quebrou. Isso. Vai, vai. Vou morrer, vou morrer, morrer. Morri, morri. Vou até mudar minhas armas. Matheus, cadê você? Tem como dar pra bacamate? Tô no navio. Tem como colocar essa lanterna no chão? Alguma coisa assim? Não, não. Tendo com a lanterna, Matheus. Tem que levantar e os dois tem que atirar também. Não, vamos... Ouça, gente. Vamos esperar todo mundo. Vamos esperar todo mundo. Não adianta só eu e você não. Espera assim. Essa tem que ser os quatro, mano. O cara perde força. O cara perde força. O cara perde força quando tá com alguém com a lanterna, mas... Um só dando conta de matar os cinco não dá. Eu fiquei. Eu fiquei. Tô voltando pro barco, então. Não. Nossa, o Felipe, o esquema é matar eles dentro do forte, porque lá é onde é mais iluminado. Mas agora tá ficando de dia também. Então... É, agora vai ficar de dia. E eles vão sumir. É agora ou nunca. Não, o problema é que tem tempo aqui da... Mas essa dá uma pena. Na beta não tinha, né? Na beta era um tipo só e acabou. E os cara perguntando assim. Ah, mas só esqueleto não tem traça. Vamos lá. É, não tem não. Não é porque ele não tá aqui. Tem não, imagina. Um esqueleto só lá. Só tem um tipo de esqueleto. Eu tô na ilha, eu vim pra ilha. Eu tô na praia já. Já cheguei, é. Eu vi que você veio pra ilha. Tô chegando, tô chegando. Olha, eu tô de lanterna. Tô de lanterna. Cuidado, dane-se. Agora tá de dia e eles morrem. Não precisa mais dar lanterna. Alguém atirou no nosso avento ou são minhas? Não, fui eu que me atirei guardando aí. Não, vem aqui, vem aqui. Oh, mais saindo lá de dentro. Mais saindo lá de dentro. Já vi. Boa. Caralho, tô sem banana. Sobe aí, sobe aí que tem banana aqui pra cima. Ah, tem um aqui onde eu tô pra cima de banana. Ah, tem um. O problema é que eu só tenho arma de fogo, hein. Eu tô indo lá em cima buscar. Munição. E tem munição aqui pra cima. E olha mais uma. Tudo aqui dentro de novo, ó. Já senta a bala. Pega aí que nasceu muito. Que bem, eu tô na escada. Ah, neném. Vem contigo, vem. Boa. Ah, quebrei dois aqui. Onde que tem munição, seu gente, que você falou? Aqui, aqui, pra cima, pra cima. Sobe aqui na rampa e segue. Segue aqui, ó. Ah, tô seguindo. Comigo. Mais uma. Ah, boa. É só ficar aqui em cima da escada, que eles nascem aqui dentro. O Matheus tá onde? Polícia. Só a polícia eles nasceram lá fora. Ah, é fácil, pô. É só chamar eles pra dentro. É, fica aqui dentro, fica aqui dentro. Leva eles pra dentro, leva eles pra dentro. Ah, tem armadura, tem armadura. Caiu. Caraca, tá nas minhas costas. Caralho, é muito rápido, bicho. Morri. Só pra gente, acena aqui pra mim pra alguém desbloquear a conquista. Eu não desbloqueei nada essa conquista aí. É, eu acenei pro Bruno. Ó, tô acena pra você. Às vezes não é pro Bruno, é pro... Ah, será que tem isso aqui? Tenta fazer um make friends. Manda um make friends. Não é um make friends. Não é um make friends. É qualquer um, mas às vezes é pra uma outra pessoa que não seja da sua tripulação. Às vezes é isso. É, deu nada ali. É, não deu. Cara, tem três horas já, tá? Ah, desbloqueei aqui também. Ah, então eu vou desbloquear. É, aqui não desbloqueou nada. Ah, aqui desbloqueou pra mim uma. Mas, leu aí o que era? Ah, Pirate Salute. Era escrito ali. É isso aí. É, engraçado. Devia ter desbloqueado pra mim também. É, pra mim não desbloqueou não. Ah, então. Às vezes demora um pouco mais pra vocês, mas daqui a pouco desbloqueou. Bom, armado. Uma desses daí é não deixar eles pegarem água. Pegou água, lascou. Felipe! Hum? Tá onde? Aqui agora. Vou bombar. Vou pra ilha. É, fica aí, fica aí. Bola pra ilha. Tá o Bruno e eu já aqui. Ae, nasceu um barril de pólvora aqui dentro. Caraca. Vem, Matheus. Vem, vem. Baixou, traz, porque... Ai, ai. Vou soltar. Caraca, que isso, bicho. É muito. Puta sem banana, cacete. É, é, é a saudação do pirata. É o make friend mesmo que você ganha. Mas eu dei isso também. Mas eu acho que o cara tem que te... Ó o Bruno, o cara é brigando ali, ó. Vamos juntar os dois nele. Vamos juntar os dois nele. Ai, morri. Alguém é conquistado aí. Coisou aqui. Isso realmente tá um negócio difícil de entender. Pô, tá um negócio absurdo esse espiracinho aí, cara. Tá porra, cara. É, o legal aqui é que os personagens não tem muito assim, muita escolha não. Ou... Ó, Rafa. É meio que semi-pronto. Aí eu peguei logo um, já tava chegando, o pessoal já tava jogando. Não quis ficar demorando muito não. Peguei um mais fortão, meio gordinho. Vamos embora. Tô com um sério problema nesse barco. Eu sempre me perco aqui embaixo. E dá-lhe conquista. Olha, tem eles dentro d'água aqui, hein. É louco. É, mas aí não tem mais bala de canhão, né? Eu tenho. Não. Espoquei ele. Não, vocês espocaram. Valeu. Tem mais ainda. Espoca, tu não que espocou nada, não? Pô, o cara, rapá. Destorei o cara, rapá. Tô com problema sério. Eu sempre dou o tiro atrasado. Aí, ó. Opa, opa, opa. É isso aqui, galera. E aí? Ó, aqui tem um. A gente meteu o pé. Tá que pariu. Uma galera, hein. Eu vou acender a minha lanterna. Ó, os sombras voltaram, viu? Nossa, gente, tá de dia. Não precisa usar essa porcaria de lanterna agora não. É, mas eles me mataram. Então vai. Eu pensei que era a lanterna que fazia o defeito. Não, não. Só de noite. Tá tocando uma música diferente ou já tava assim antes? Não, é diferente. É diferente. Eu também senti isso aí. Então tá perto do final. Vamo... Ah, morri. Olha. Olha, o prêmio tem que ser muito bom dessa missão, viu? Tem. Não, mas normalmente eles são bom. Ah, fui. Pera, é que não é possível. Esse jogo deve estar esperando vir alguém pegar a gente. Porque tá demorando muito. É absurdo ver que tá demorando. Ou a gente também não tá tão afiado assim, né? Quanto eu acho. Não, cara, é assim... Eu tô fazendo isso aqui é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu tá com esse bando de piratas. O capitão tá aqui em cima. Achei o capitão. É por isso que tocou a música. Tô indo. Ah, me matou. Me matou. Ele tá aonde? No alto da torre? Ele tá do lado de um barril de pólvora. Se trocar por uma pistola, dá um barril no pé dele. Mas aonde ele tá? Ele tá no topo. No alto da torre. Vamo junto lá, vamo junto. Achei ele. Ele não tá mais lá não. Ele tá embaixo. Ele tá no salão. Tem um barril de pólvora lá onde ele nasceu. Então dá pra fazer um estrago ainda. Tá rolando um tiro aqui. Tá aí dentro? Tá, eu tô atirando nele. Se tivesse uma bala de canhão pra acertar de lado de dentro. Quer tentar levar ele pra fora? Mas eu acho que ele não sai. Não, não. Não tem bala de canhão, não adianta. Mata ele aí do jeito que... Tem bala de canhão nos barris do lado de fora. Bom, consegui acertar uns tiros dentro aqui. É, eu também, mas... Ah, do lado de fora daí. O cara é imorrível, pô. Morreu! Morreu! Aeee, galera! Não sei quem é a chave. Pera aí, pera aí. Só quem falou imorrível morreu. Eu vou esperar todo mundo porque eu não sei se isso aqui é uma conquista. Então eu vou esperar todo mundo chegar aqui. Tá vivo, né? Pelo menos tá vivo. Abriu pra mim. Quem tá morto ainda? Não, vem todo mundo aqui no portão, pô. Eu tô indo, tio, calma. Pô, quantas horas a gente começa, hein? Cara, a gente ficou brincando uns 10 minutos. Não, não foi isso tudo não. 10 minutos? O que eu olhei quando eu olhei? Cara, a gente ficou no mínimo em 40 minutos. Não, jogando mais. Eu jogo nessa onda aqui de entrar. Porra, quem falou aqui esperar a gente. Tem. Aí tu foi e abriu. Ué, eu esperei vocês. Ó, caixa de açúcar, baú. Tô indo, tô indo. Vai lá, vai lá, vai lá que eu tô indo. Vou lá pegar. Pega tudo e leva pra aquele navio. Pega tudo e volta. Pega um trocinho pequenininho. Valeu a pena, Felipe, de certa forma. Porra, valeu e muito. É. Valeu. Com certeza pela diversão. Porque por mais que a gente tenha perdido barco, tenha perdido um monte de baú. A gente vai pegar um monte de coisa agora. Ei. Será que não vale? Vamos logo lá no... Será que não vale a gente girar o barco pra ficar mais perto? Não, não. Não, não vou nem mexer no barco mais. Então tá, então vai logo lá. Mas Felipe, vamos fazer o seguinte. Vamos logo no outpost. Que a gente já sabe o momento que aí... Eu também acho. Também acho uma boa. Não, é que a gente tem que ir direto no outpost com certeza. Não, é que a gente tem que ir direto no outpost com certeza. Não, acho que não. Porque a caveira vai ter sumido. Na... No topo do barco. No topo da ilha. É isso que tinha alguém observando, né? Ainda tem um monte de caixa aqui. Tem mais umas 5 coisas aqui, pelo menos, que dá pra carregar. Tem, tem mais uma caveira nas paredes. Nas paredes também tem item, viu? Encostado na... Numas prateleiras lá. Tem um barril de pólvora lá dentro também. Dá pra gente ver lá. Fora disso tem a... Os vasos, né? Viu? Tem os vasos que dão pra pegar. Hum... Cara, esse negócio de você pegar os vasos eu achei muito legal. Sou sincero. Eu não esp... Eu não sabia que ia ter isso. Isso aí eles me pegaram de surpresa. Porta de segredo. Porta de segredo. Baú do navegador. Tem... Tem uma caveira. A caveira. Tô levando uma caixa de açúcar fino. Que eu não sei pra que que serve. Ué, é pra você vender. Não... Não comércio. Não comércio. Mas olha só, quando eu passar aqui na água não vai molhar o açúcar? Não, porque a caixa é bem selada. Uau, essa caixa é do caralho, mano. É a vacuum. É, essa é mesmo. Fala, Leo. Beleza? Não, tem mais um garrafão e tem uma... Nossa, tem um monte de garrafinha aqui ainda, cara. Tem, tem um monte de garrafinha ainda. Tem três garrafas, um baú, dois... Botei em cinco coisas aqui, pelo menos. Tem, tá cheio ainda. Mais uma viagem em cada um. Mais uma viagem. Fora os barril de pólvora que a gente tem que pegar também. Aí tão na ilha. Ah, fora a... Fora as balas de tempo que a gente dá uma... Geralmente a gente não queria pra pegar. Não, mas na ilha a gente já gastou tudo, fi. Cê acha que eu olhei enquanto deu os pulos lá? Ah, não sei como funcionou. Ó, vou levar chá. Já levei o açúcar, vou levar o chá, né? É, termina o serviço, né? Mano, eu acho que pelo amor... Ó, tem mais ainda um, dois... Olha, lá pra cima tinha a banana, lá pra cima de repente tem bola de canhão. Tem mais uns dois itens lá dentro, viu? De dinheiro que dá pra vender. De qualquer forma, dá uma geral na ilha, né? Não só no... No... Na sala aí do... Ih, cara, cai do barco. Ó, ô... Como é que eu caí do barco? Eu não sei. Pode dar uma olhada nos baús. Pode dar uma olhada nos... Nos barris. Porque a ilha acabou de só ter spawn, viu? Acabou de ser reabastecida. Hum... Daqui a pouco até aparece um esqueletinho ou outro. É... Vamos torcer pra que não, né? O game reerece. Não mais. Acabou aquele da sala? Acho que acabou, né? Acho que faltam os dois... A hora que eu sair, tá faltando pegar um... Um itemzinho que tá bem no pé da mesa de... De... Pedra lá. Eu tô chegando lá. Eu tô chegando lá, eu vou dar uma geral. Peguei, é um vaso. Vai, vai que eu vou dar uma geral. É, o vaso era a última coisa. Agora eu acho que é mais os barris de pólvora da ilha mesmo. É, na sala não tem mais nada. Pelo menos não aparecendo. É, não tem mais nada. Bora. Vamos dar uma geral nos barris. Que a gente precisa levar a coisa pra dentro do nosso barco. Olha, tem um barril de pólvora aqui. Aqui tá vazio. Já pega. E aí o barril de pólvora você coloca lá no... Na casa do caralho. No malvo lá em cima. É. Olha, tem banana. Vocês estão fazendo banana? Pega, pega aí. Tem. Tá precisando de tudo no barco agora. Tá precisando de pedaço de madeira. É que eu não posso... É que eu não posso... É que eu não posso pegar, mas... É que eu não posso pegar, mas... Não tem. Eu vou deixar a minha banana. Tem banana contigo, Bruno? É... Não. Como você entrou... Vira mais a direita aí, né? No sentido do barco pra ilha. Tem um barril... Dois barris aí. Tem 17, eu acho, bananas. Ai, agora vou até ter que usar banana. o dedo caiu do mar é eu sou o maior zé da esquerda pra descer o escadão segura aí tio que eu tô der opa, carai, nada susto na casa do cacete carai, a quantidade de barril de pólvora que tem, ah carai peguei a merda, o que que eu fiz Eu tinha que deixar as bananas Eita Fiz bobeira Vamos ver o mapa Tu trouxe banana Bruno Eu não achei não Tudo que eu vi tava vazio Tá eu vou lá Não tem problema não, deixa quieto Não, vamos limpar porra Deu maior trabalho, eu faço questão de limpar essa porra dessa ilha Mas é que assim sergente, se a gente ficar parado muito tempo aqui também Tá dando sopa, entendeu Ah não, eu vou só fazer essa viagem e volto então Eu já sei onde tão as bananas Segura aí E o lag que me jogou pra dentro do barco de novo Pode subir a âncora viu Eu já É tudo bem que eu tô no meio do maio do outro lado da linha Da ilha que eu errei um tiro de canhão aqui Eu achei que você tava aqui comigo Se tiver alguém aí É o Bruno Eu tô aqui esperando pra pegar É Acho que é aqui em cima, peraí É aqui Bruno Peraí Não, é, aí eu virei Peraí Aqui ó Ah boa Boa Deixa eu ver essas torres É, deixa eu ver aqui por cima Tem alguma coisa aqui Não, aqui tem munição Tô botando um pouco baixo Tá vai lá, vai lá Eu vou dar só uma geral aqui pra cima E tô indo Vamos lá Vamo Vamo Depois disso eu vou parar também Dá É só banana e munição É só banana e munição É, essa ilha só tem banana e munição eu acho Não, vamo aí, vamo aí Ó, eu achei mais um barril de pólvora, precisa? Trás, trás, tudo bem Não tô indo Pode descer as velas? Não, eu tinha descido a vela Por exemplo, a que tá pegando um bairro de pólvora e eu tô subindo de novo Isso, é Mas espera aí Espera aí que além de descer a vela daqui a pouco eu vou baixar as calças que eu vou no banheiro Bom, se bem que a gente não precisa nem manobrar, é só ir reto também que a gente já sai no... É No altpost É então, é só ir reto, já viria o navio pra isso Ó, ficou uma... uma jornadinha de... de garrafa aqui Tem que ir numa ilha... que é um pouco pra cima Vocês não vão fazer essa jornada da garrafa? Falou JP Falou JP Valeu JP, valeu Ô JP Ô Matheus, eu vou deixar... eu vou jogar ela aqui no pé do barco, no mastro Porque eu vou no banheiro Tem que fazer xixi Aí tu sobe ela aí Sobe o barril Ah, é só ir reto agora Eu vou no banheiro Pode baixar as velas Tem um barril embaixo Parece que não tem muito gravado Vocês colocaram o barril de pólvora aonde? A gente tá colocando tudo lá em cima No mastro No mastro Eu só subi pro caralho do navio Ô Bruno Que tá na... Só subiu No mastro do... No mastro do meio Na escadinha aqui? É Cuidado pra descer, viu? Porque as vezes quando você coloca os barril lá Não dá pra pegar tão fácil a escada Beleza Ai rapaz Esse barril aí tem que dar muita gana Quer dizer, barril não Ó o barril de pólvora também dá pra mim mesmo É uma caveira Voltei Aquela brilha de muito bom Ah, eu não consigo descer Faz o seguinte Mira na escada Dá um pulinho Cai E já fica olhando pra escada Você só aperta X Tá precisando de alguma coisa agora? Psh Cai Ah Bebe Come uma bananinha É nóis Ô Felipe Dá pra vender o barril de pólvora né Já que todo Geral vai sair mano Vende E é nóis Bom, eu não ia sair agora Mas já que vocês vão É Eu vou comer cara Eu tô Nossa eu preciso comer também Ilha iluminada a nossa frente Eu tava dormindo Eu tava no soninho O mogotudo Aí O... O Felipe mandou mensagem falando Ó Tchau Tô on Já Só entrar que eu tô te esperando Aí beleza Aí eu entrei Tá correndo lá Entrei Não comi nada Tô desde agora É umas sete horas da tarde Aí meu Tá ruim A dupla caipira Só os pilados É o pirati e o ando O pacificado e o pirata O parcificado e o pirata O parcificado e o pirata O parcificado e o pirata Agora eu já vim pro Fui E quem tá pilotando essa jossa? Ninguém Caraca mano, essas caveiras brilham demais de longe O nosso outpost é esse aí? Uhum Essa cara de caveira aí feia pra caramba É isso aí, cara de caveira É, parece que tem um rosto ali naquela ilha Mas olha só, deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês Não era bom a gente ter certeza que não tem ninguém nessa ilha? É, mas parece que tem ninguém Não, mas aparentemente não tem ninguém mesmo É, isso é verdade, eu sei Mas é só a gente dar uma passada assim meio que de meio aberto Ó, aqui a gente vai reto e vai se a gente vender as coisas É só vender nos lugares certos Vender aonde? Bom, segue vocês né, que é mais fácil É, baú tem que vender nas acumuladores de ouro, tá? Os vasos provavelmente também Os vasos são nas acumuladores de ouro O que foi caveira é na ordem das almas Nas mulherzinhas malvadas lá E esses pacotes de chá e açúcar É no comércio É logo no comércio aqui de carinha Logo de cara Olha aí, tá chegando aí O dinheiro vai pra todos? É, vai pra todos Vamos subir essas velas, vamos? Pode subir Ah, que ela não quer subir Boa, acho que pode soltar hein Pode soltar Solta, isso Vai ficar bonito isso São todos aqui em cima? Sim Então, pode vender Vem pros barril de pólvora também, viu? Tá, eu peguei um baú É, vende na companhia do comércio Ah não, deixa um Pra gente afundar o barco E aí vocês ficam tocando música enquanto ele afunda Ah, mas vota em Scanto Não precisa disso não Oi? Vota no... Não, não Mas eu não sei se o Scanto é o da... Da O Ativement Ah, tá Entendi Não sei se o Scanto é o da Conquista Ó, mas sabe um negócio que eu acho que já... Que eles já sabem que eles vão adicionar Sabe aquela casinha Que já tava tipo colocada Porque em cima da ordem das almas Sim Tenho mais um vinho ali, né? Ó Mais 1.300 aí da caveira Olha, mais 10zinho Ô, Homer Esse cara que você deu aí É o cara que vende? Não, é, da onde eu vim É, depende da onde... É que teve alguém que passou aí do cara aqui É, eu fico Depende, é obrigado Onde eu vim do baú? Agora vocês vão fazer conquistas Baú é na tenda na praia Na tenda, na praia É uma tenda pretinha É uma tenda pretinha Eu vendi na vermelhinha Ah não, é preta com a chave Por que você não usa o símbolo com a chave? É, é da craves Ah, já valeu 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 Porque com o símbolo Com o símbolo Olha, tem aqui madeira pra pegar, ó Não sei pra que que eu tô pegando, né? Já que a gente vai sair Porém Mas é bom Porque... É prática, né? Estão vendo só o ouro subindo aí Só a reputação subindo, né? Só, só a reputação, ó Arregaçando aqui Eu quero ver quando a gente vender Aquele que é da... O Stronghold Que é É o que eu estou vendendo agora Baú da Fortaleza Pô, eu peguei um bagulho Que eu não sei nem o que é, ó Caixa de açúcar É no mesmo lugar do baú? Olha lá É, não Não é no mesmo lugar, não É logo ali no comecinho Tem um... Tem uns vendedores ali Olha só, eu vi Mateus, o que é que é isso aqui Que eu tô carregando? Mateus? Oi, Paulo O que é isso aqui Que eu tô carregando? Três mil de ouro Ah, é pra mim naquele lugar lá do tesouro Na chave Caramba, reputação Seis, sete Oito Nove Esse aqui, Bruno Esse aqui? A palma aí Tá arrebentando Ó, caralho São 200 E ó a reputação Da ordem das aulas Nossa, é Foi pra nova Ah, é Entreguei E do ouro também Ah, do ouro Tá subindo agora Seis Sabe, de Ô, Bruno De ficar carregando os outros Dos soft chips Eles fizeram de um jeito Que é justamente pra Tipo, facilitar Power level É Entendi É, percebi Quanto mais fizer Melhor, entendeu? Eles querem que todo mundo Tenha capacidade Então Quem não tá começando Agora Tipo Vai E jogar com pirata lendário Por exemplo Usar uma missão De pirata lendário Pode fazer Não tem Trava, sabe? Ah, isso é bom Mais milzão aí Não sei quem que vendeu o que Mas na aliança mercante Com o Matheus Com decoração Desbloqueada Mercador Furado É Uma coisa que eu pude concluir A gente ter perdido Todos aqueles baús Foi triste Foi Mas ao mesmo tempo Foi Ter pegado aquele forte Foi muito bom Ele avançou tudo Acabou compensando Vai Porque tipo assim A gente não ia ganhar O mesmo tanto de ouro Que a gente tá ganhando agora Com certeza É Não Mas também tem outra A gente não ia avançar Em todas essas áreas Que a gente avançou Na ordem das almas Não 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 A gente ia ganhar bastante Porque tinha muito baú E a gente ia avançar Uma hora e só Essa arca aqui Eu venho de onde? Nesse mesmo lugar? É uma arca do que? Eu não entendi Ah Esse aqui Do Olha Tem uma caixa de chá Tem uma caixa de chá Tem um bagulho aqui Caído no chão Tem uns vazinho E só, né? É E tem os barris de pólvora, né? Tem os barris de pólvora Que é na Na aliança mercante também Aquele do Aonde vende o chá Ihhh Beleza Cara, a reputação da ordem das almas Já tá no 10 E eu não vendi a última cadeira ainda Eu nem cheguei lá Eu nem sei onde a almas das almas Já parece que eu peguei o ativo, né? Eu sei que eu vou vender aqui Na aliança comercial Eu falei, mano É que a Stronghold Ah, não é aqui A Stronghold é feita pra você O PAD uma vez Com essa reputação a gente consegue fazer o quê? A gente consegue pegar Bom A gente vai poder comprar promoções E aí nas promoções A gente vai ter missões melhores Que são um pouco mais difíceis Às vezes Mas elas dão recompensas muito maiores Esse espetáculo adornado vendido E é assim, Bruno Outras coisas que a gente acaba liberando aos poucos É... É... Itens cosméticos ali A gente pode comprar uns itens melhor Melhores Isso aqui, isso aqui Melhores não Na verdade De outro tipo Ele não tem diferença de De pontuação Eu estou Pobre Estou com apenas 14 mil de ouro Esse Esse troço suntuoso aqui Vem de aonde, hein? Tô vendo se vocês não Que negócio Que troço suntuoso que é isso aqui? É, tipo um jarro É, lá no outro Vem de baú normal Acho que acabou, hein? Na tendinha Tem a pálvora lá em cima É, a pálvora lá em cima Tá lá em cima Ah, tá A pálvora vem de aonde? Você diz na tendinha do velho lá Da chave Vem de baú É, na praia lá Tá, valeu A pálvora vem de aonde? Ah, o Mateus parado enrolando A gente trabalhando, ele parado Nada, eu vou responder Caraca, mano Eu acho impressionante Na BGS você queria Porque queria Que eu aplicasse a tática no grampo Aí eu estou conversando no ar Com uma garota Você vem E quer sentar a pálvora em mim de novo Porra, cara Mas a tática do grampo Vai lá Presta atenção A tática do grampo é ao vivo, cara Então E aqui? Não dá pra tu botar o grampo no WhatsApp Não, tudo bem, ué Mas aqui no WhatsApp A gente agiliza Pra nem precisar do grampo, entendeu? O grampo é sempre legal, cara Dá uma sensação de Sabe, pressão Assim, a masculinidade A pálvora vem de aonde, hein, Felipe? Eu estou subindo aí Caraca Nesse mecânico Mas se só tem um barril Deixa ele aí no Não, tem três lá em cima Deve ter dois Não, mas não sei se Tem dois, tem dois Não, não, não Tem dois Deixa eu comprar uma promoção O que é o primeiro Ô, Felipe Quando tu pulou daqui de cima Tu caiu na água? É É, eu pulei daí de cima E caiu na água Eu também Na água não dá problema Na água você clica Bomba E vai Ó, se comprar uma Uma promoção Dá um achievementzinho, hein Comprar o que? Onde compra? É, no mesmo mercador Que você está indo vender Você aperta o Y Para abrir ele E aí você Vê lá Promoções É um cardzinho Que está na parte de cima Você vai lá Comprar uma promoção Bom, deixa eu perguntar De novo O barril de pólvora É no tiozinho Aqui onde o Bruno está? É, no mercante É, no mercante aí O que tinha? Nossa, cinquinho Cinquinho Olha as ofertas De aliança mercante Ah, é a lá em cima Que você diz De cem moedas de ouro Pô, vou gastar cem moedas de ouro Pô, eu só tenho Quinze mil e pouco De moedas de ouro Pô Pouquinho, hein Pouquinho Olha que você foi ver Para comprar as coisas Por 70 mil Lá Valeu, tia Tem mais coisa aí Nesse barco? Eu acho que não, né Acabou? Sei lá Eu estou indo para o barco O Romer está lá em cima Acho que vai pular de cabeça Com o barril de pó Vra dentro do barco Para ver se explode Jamais Onde é a minezinha das caveiras? É, subindo aqui a prainha Antes da tendinha Você vira à direita aqui Tem uma escadinha Prainha, tendinha Tá Tem nada embaixo, não? Tem não Essa casinha aqui É isso? É aqui onde eu estou Felipe Tem alguma conquista Tem alguma conquista De depósito? Como assim depósito? Depósito Depósito Dez mil Dez Cem banana E cem bala de canhal Alguma coisa Não 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 Tenho certeza Bom, acho que a gente está pronto Vim Felipe Podemos afundar o navio E aí a gente É, eu só comprei uma Só uma que deu a conquista Ou ganha conquista Ou ganha conquista Se comprar outras É, eu estou comprando tudo Mas tem saído mais de uma conquista? Eu, sobe aqui, cara Não, só vou Não, só vou Não, só vou Ah, eu vou pegar as promoções Também, logo Espera aí Estou chegando Mateus, está louco para destruir o Barton Ah, mas porque eu peguei a de cem Mas aí a tiazinha tinha outra aqui Mas eu não olhei Bora, tia Engeliza a parada Aí ela tem aqui Próxima promoção disponível Mas ela não diz quanto é? Mas, é Depende do nível Você tem que desbloquear o nível primeiro Se você não tiver nível Eu sou um cara desnivelado Bom, estou pronto para tocar a música Depois, dá uma olhada no Twitter Vê o que o Jason compartilhou Aqui é a tiazinha O Jason da Rare Dá uma olhada lá É uma trilagem Da própria Rare Que deve ter saído aqui dentro lá Não é o do patch do Day One, né? Não, 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 não É uma trilagem de lá de dentro É um meme É um meme da Rare Eu tenho certeza que alguém é de dentro que fez Pera Pera Posso afundar o navio? Vocês estão prontos para tocar a musiquinha? Pera aí, Chico Pera aí, Chico Pera aí, Chico Para de acelerar Eu tô aqui já Pera aí, eu tô aqui ó Vim aqui num cara que eu não sei quem é o Call Tem que cair dentro ou aqui fora? Dentro Tem que tá dentro do navio Dentro, dentro Aonde é a das almas, hein? Que eu não achei Pô, é numa subidinha ali Tem uma escadinha Sobe e vira para a direita Tem um Um sobrado na parte de baixo É uma parada roxa Vai lá, comandame Oprah A mulher mais poderosa da mídia americana Comprei logo tudo Timezone Da timezone É, da timezone Cara, agora no final de fazer um negócio estranho Da hair Tipo, tem uma parte Tem um perfil no Twitter Que é do Do Cameron, né? Dos fãs do Cameron É, não É, os fãs do Cameron Eles pegaram postar um vídeo dele pulando uma janela Ah, você tá brincando O Cameron é louco, né? Você não sacou isso, né? Não, o Cameron é meio maluco Eu já notei isso Mas tem um vídeo dele pulando uma janela ali da hair Na hair Dá para reparar um vídeo de trabalho E ele não tá tipo, falando Cara, depende Na hair, na hair os caras botam o Kato pra correr lá O Keito O Keito fica correndo a hair inteira lá Mano Você sabe que a gente vai encontrar esse cachorro Mas você deu mais tarde aqui, né? Ah, não Eu espero, com certeza Eu já falei Já mandei mensagem pra ele Se o Keito não tiver no jogo Tive o que preparar pra meter bala nesse navio Pra todo mundo tocar musiquinha? Todo mundo Todo mundo se preparou? Olha só, não corre o risco dele explodir o navio Ele explodir o navio e a gente morrer Eu morri Legal, cara Ó, mas eu não tive culpa Não, mas você colocou o negócio embaixo de onde a gente tava, velho Não, eu botei ele lá em paixão, velho Você teve culpa sim, velho Olha que eu perguntei E o cara também vai fazer a conquista porque você matou ele Não, acho que ele vai fazer a conquista Vai demorar Não, ele tem que chegar aqui antes do barco fazendo água Até ele chegar Fica aqui no água Tô chegando Tô chegando aí que eu vou tirando água, vai Ah, a gente vai tirando água Eu não tive culpa, pô Eu coloquei no último barco Claro que teve, pô Não, mas você colocou embaixo de onde a gente tava, cara E eu perguntei Não tem risco da gente ficar aqui O que foi mais engraçado é que não foi de propósito Mas, tipo, se você tivesse programado pra fazer isso, eu não tinha acertado Ele quase levou em dois Quase, quase Eu só vi o bruto iluminando assim, sumindo Eu falei, pô Tá carregando, tá carregando Eu tô na merda, eu tô com um tracinho vermelho aqui Pronto, começa a moedinha, começa a moedinha tocar a música Vai, vamo lá Ah, agora não dá Sobe, sobe aí Não, troca, troca essa música, essa música não é boa, começa de novo Tá, vocês querem essa, tudo bem Ah, eu parei, eu parei Peraí, para, 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 para Para, parou Não, peraí, não foi Dá um segundinho Não foi ainda, para Aê, boa Aê Vou ficar aqui, Leandro Valeu Boa noite Boa noite Ó, tá chegando água Tá, 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 vem no barulho já A cruz da galinha É só continuar tocando Continuar tocando até afundar, até cair na água Não para Não para É igual a Titanic, continua Muito Titanic, nossa E vai até o fim E eu que fiz isso lá do mar Aê Engraçado Eu vou lá atrás Foi, ele pipocou? Ainda não Aqui ainda não O barco, o barco ainda não afundou Não terminou de afundar ainda Para mim, ele pipocou Para mim, ainda não Aqui ainda não Você deve estar atrasado, mas deve pipocar Será que você tem que ser um pepareiro? Pipocou Nunca saí Pipocou? Pipocou Uma sinfonia titânica Aê Gostei É Todo mundo pegou? Me pegou Eu peguei Peguei, peguei Ah, beleza Então Olha aí, 145G Maravilha Numa zolaguinha Numa brincadeira Pegou 145G É, numa brincadeira Eu peguei uma 15 Só 200 minutos É, 200 minutos Não, mano 200 minutos Mas é que a gente perdeu A gente perdeu a noção do tempo também Aqui, né Foi jogar Ah, sim Diverti pra caralho Vamos dançar aqui juntos Boa, boa Muito bom, gente Gostei Você disse Vamos dançar Eu não sei Vou parar Vou parar No Ferry of the Damme É, eu vou parar também Você tem que soltar uma mensagem lá, viu Beleza, Brunão